Música Muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui na Coluna Drone Mais uma vez, é um motivo de muita alegria saber que vocês estão conosco aqui no nosso canal Você está acompanhando nosso vídeo, você está entrando aqui no nosso canal pela primeira vez É uma honra também Aproveita e se inscreva agora mesmo Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês Eu peço que você que curte aqui o nosso vídeo, vocês que assistem aqui no nosso canal Pessoal, vamos fomentar o nosso hobby Se inscreve aqui na Coluna Drone para a gente crescer cada vez mais e mais É muito importante porque quanto mais você se inscreve, mais deixa um like, comentário, etc Mais produtos, incentiva a gente a trazer mais produtos como esse aqui Que com certeza vocês vão gostar, beleza? Vamos mostrar então, vamos começar então a fazer a montagem do nosso aeromodelo, tá bom? Nosso Piper Pessoal, é o seguinte, quando você receber o seu kit Eu estou falando do Piper, mas logicamente é o seu aeromodelo Quando você receber aí, que se o de vocês aí forem igual o meu aqui, né? O que eu recebi Que é um kit de um aeromodelo de isopor, né? Que inclusive nós fizemos um unboxing mostrando tudo o que acompanha nesse kit aqui No nosso vídeo anterior Eu peço que por favor vocês assistam lá, que vale a pena, tá bom? Pois bem, assim que você receber aqui e tal, conferiu a caixa e tudo mais Na hora de você tirar, desembalar ele Porque no caso do meu aqui veio todo embaladinho com esses plásticos bolha e esses plastiquinhos Ao invés de você... pelo menos eu faço assim, tá? Ao invés de pegar aqui uma tesoura e sair cortando, né? Como eu falei, é isopor Pode ser que você... eu uso aquela tesoura grande, né? Pode ser que você acabe cortando também o seu isopor, tá? Eu prefiro rasgar na mão, né? Aqueles outros ali que estavam mais apertadinhos Eu rasguei, fui rasgando aos pouquinhos para evitar de acontecer qualquer tipo de problema Porque tem algumas partes aqui, ó São bem sensíveis, né? Então, ó, tá perfeitinho aqui Então procure fazer dessa mesma forma também, tá certo, moçada? Bom, então o que que eu preciso, além de desbalar, né? O que que eu preciso fazer para fazer a minha montagem? Você vai precisar de uma cola bastão, né? Essa cola quente aqui, tá? E também uma cola de isopor Eu uso a da Hydex, poliestileno Vou deixar aqui para vocês, tá? Eu gosto dessa daqui Eu uso desde a época que eu fazia Magistério Eu tinha que fazer os meus trabalhos, né? Eu sempre usei essa marca aqui Eu usava na época lá dos meus trabalhos lá no Magistério Tá? Gosto muito dela E é essa que eu vou usar E aquela chavinha, chave de fenda A chavinha Philips Vocês viram que tem uma chavinha Uma chave em Allen que acompanha Então é bem legalzinho Bem pouquinha coisa Você já consegue fazer a sua montagem da sua aeronave Além disso E é a primeira coisa que você tem que fazer Depois de desembalar Você vai pegar um pano, tá? Um pano úmido, tá? Não pode estar molhado Não Tem que estar levemente úmido O meu tá levemente úmido E você vai pegar aqui, pessoal E vai passar delicadamente Você vai passar aqui Esse pano úmido Em todas as peças Nessas partes aqui Na parte superior, etc Tá? Passa bem delicadamente Assim, beleza? Eu vou fazer isso aqui Não dá pra fazer Porque a câmera tá aqui na minha frente O celular tá na minha frente Mas eu vou fazer isso Tá certo? Faça isso em todas as peças Tá bom? Por quê? Porque é o seguinte Eu não sei se dá pra ver É, realmente não dá pra ver Mas, pessoal Tá cheio de uma poeirinha Meia branca aqui, ó Que vem exatamente das peças Né? Porque elas foram cortadas E aí acaba gerando uma poeira Essa poeira impede Uma aderência correta Do nosso Da nossas colas aqui E também da Da colagem dos adesivos Tá bom? Então, limpe todas as peças Tá? Isso aqui é a asa Tá vendo, ó? Limpe todas as peças Pra poder tirar essa Ó, aqui tem bastante, ó Tá? Limpou as peças Terminou de limpar? Aí sim a gente começa Efetivamente A nossa montagem Beleza? Eu vou fazer isso Em todas as peças agora E a gente volta Daqui a pouquinho Bom, moçada Então, já passei Todo o pano Em todo o aeromodelo Tá? Todo o corpo do aeromodelo E também as peças Cuidado ao passar Nas peças Porque elas são Bem sensíveis Tá? Ainda mais se for Um pano muito grande Pano, como eu falei Ligeiramente umedecido Tá certo? Na hora que você passar Como eu falei também Cuidado na hora Aqui das pontinhas E espera secar Tá bom? Esperou secar Mais ou menos Uns 10, 15, 20 minutos Aí você já pode começar A fazer Trabalhar sobre as peças Tá bom? O que nós vamos fazer Agora? Eu vou fazer aqui A colagem Dos adesivos De alguns adesivos No aeromodelo Tá bom? Inicialmente aqui na fuselagem E depois na asa Tá? Por que que a gente cola Os adesivos Especialmente esses maiores Que estão aqui embaixo Por quê? Eles ajudam a gente A deixar Assim As peças um pouco mais firmes Tá certo? Então elas permitem Com que caso aí Especialmente aqui Aqui por exemplo Vai alguns adesivinhos Então acaba ajudando Na asa também Acaba ajudando A ficar mais firme Tá certo? Bom Eu vou aproveitar Que tá aqui Vou mostrar pra vocês Aqui em mais detalhes Deixa eu virar aqui Acho que vai Dá pra mostrar assim Pra vocês Aqui é onde vai ser Vai ficar os Receptor Receptor não Os Os servos Tá bom? A mesa de servos Aqui ó Deixa eu ver se eu mostro Pra vocês Tem um furo ali embaixo Acho que não vai dar pra mostrar Ele não tem Uma parede aqui Um Uma estrutura semi Monocoque Ele não tem Uma paredinha aqui Onde eu pudesse Passar a lincagem Não tem Então vai ter que Eu vou ter que Passar direto aqui Tá bom? Enfim Aqui fica A baia Pra você colocar Aqui os A bateria Colocar A parte de Esque E tudo mais E aqui A parede de fogo Tá? Onde você vai Colocar o seu motor E aqui O cabeamento Do motor E tudo mais Tá certo? Bom Uma breve Apresentação Então O que nós vamos fazer Então pessoal Vamos colocar Então a nossa Colocar aqui Nossos adesivos Tá certo? E eu vou colocar Somente Esses adesivos Aqui do lado E eu não vou Colocar aqui em cima Por quê? Porque eu já tô vendo Que esse adesivo Aqui da parte superior Que é esse aqui Ele cobre Praticamente Todo o corpo Superior aqui Do aeromodelo E aí Eu vou ter que Definir Mais pra frente Uma região Aonde eu vou ter que Furar Aqui a fuselagem Ou aqui Ou aqui em cima Por isso que eu não vou Colocar Não sei ainda Onde vai ser Eu vou ter que Furar Pra poder passar Lincagem Aqui pro profundor E outra Lincagem do outro lado Pra poder Desculpa O leme Desse lado o leme E do outro lado O profundor Como esse adesivo Aqui Como vocês podem ver Ele vai afunilando Conforme vai chegando Aqui fora Não tem problema Agora Esse aqui não Esse aqui Ele vai tampar A fuselagem aqui É lógico Você pode furar Mas aí ficaria Ficaria meio feinho Então eu vou fazer isso Vou deixar só Esses aqui Os laterais E depois eu coloco Também os superiores Esse aqui é da asa Depois eu vou mostrar Pra vocês a asa Porque a asa Pessoal Nós vamos ter que Colar a asa E esperar No mínimo 12 horas Pra poder fazer As próximas As próximas etapas Da montagem Então eu vou fazer Essa parte Primeiro aqui Vou colar a asa E aí só amanhã É que eu vou dar continuidade Aqui na montagem Aqui do nosso aeromodelo Beleza? Então vamos lá Vou colocar aqui O adesivo Tá certo? Vou tirar ele aqui E aqui ó Deixa eu ver Pessoal Desculpa Tá muito Close O plano Tá muito Fechado Mas é que Infelizmente A minha bancadinha Aqui é bem pequenininha E aí eu vou colocar Aqui E aí eu vou colocar aqui Agora vou colocar aqui Pro outro lado Puxar aqui E fazer o mesmo esquema Tá aí pessoal Então já tá colocado Já dá uma Fica mais firme Legal colocar já Alguns adesivos Não pode colocar todos Mas alguns Já no começo Porque já dá uma firmeza maior Pro aeromodelo Fica muito melhor E uma coisa aqui pessoal Que é interessante É o seguinte Se na hora de você colar O adesivo Ele vir pra cima Faça O primeiro Fim aqui pra cima O outro Você também coloca Meio que subindo aqui Pra ficar aquela simetria Tá? Se ele ficar mais pra baixo Faz a mesma coisa Se ele ficar mais pra baixo aqui Embaixo Você vai fazer também Ficar mais embaixo também Tá bom? E aí fica assim Tá bom? Bom Agora o que nós vamos fazer Pessoal Vou tirar isso aqui Porque agora nós vamos fazer A colagem Da Aqui do Profundor Tá certo? Essa colagem do profundor Nós faremos De que forma? Nós vamos pegar aqui O profundor E Ah Uma coisa que é importante Na hora que você for montar Qualquer modelo Deixa eu já tirar Isso aqui daqui Na hora que você for montar Qualquer modelo Qualquer drone Etc E tal É interessante que você tenha A foto Se for possível Se estiver disponível A foto do equipamento Próximo ali de você Pra você ir acompanhando Porque Aqui por exemplo Você não sabe Se essa parte aqui Vocês estão vendo Que tem essa pecinha aqui Você não sabe Se essa pecinha Vai pra cima Ou vai pra baixo Então eu estou conferindo Aqui nas imagens Do Aqui do site E eu estou percebendo Que essa Essa peça aqui Ela fica Para cima Nessa parte aqui Ela fica para cima Tá bom? Então o que nós vamos fazer Simplesmente Nós vamos colocar Cola Cola de Cola de Isopor Tá? Vamos colocar Cola de isopor Aqui Dos lados Vamos colocar A E vamos colocar Aqui cuidadosamente Essa O profundor Aqui Né? Sempre pegando Aqui no meio Tá bom? Para evitar Porque você está Reparando aqui Pessoal E ele foi Ele tem aqui Uma Uma leve Um vinco Né? E pode se soltar Né? Na hora que você For pressionar Então toma cuidado Coloca sempre Segurando o meio Da peça E aí nós vamos Colocar Né? O profundor Aqui no nosso modelo Vamos colocar Aqui na parte Inferior Tá? Um pouquinho Também na parte Superior Aqui do vinco Aqui dessa Dessa parte Aqui Tá bom? Aí vamos colocar Aqui um pouquinho Aqui na parte Inferior Aqui também Ou agora A parte superior Né? Que na verdade Agora ficou Inferior Mas é superior E aqui também Deixa eu virar Aqui O É O profundor Vamos levantar Ligeiramente Aqui ó Não muito E você vai ter Que colocar Exatamente No meio Tá pessoal? Vai ter que ser Bem no meio Mesmo Que se não Fica Ruim Tá? Agora o que nós vamos fazer Pessoal Já está limpo Aqui né? Já eu deixei aqui Um pouquinho Aqui Eu vou pegar agora Cola quente E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma espécie De uma solda Tá? Você vai colocar aqui Uma fina camada De cola quente Aqui E aqui embaixo Então você vai Fazer O contorno Dessa peça aqui Pra juntar mesmo Pra ficar bem fixo Tá bom? É o que nós vamos fazer agora Vou pegar aqui A minha cola quente E aí O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Uma fina camada Aqui ó De cola quente Dá uma limpadinha aqui Vou esperar secar um pouquinho Pra dar uma limpadinha Bom Por que que eu É interessante você fazer Ela né? O ideal é que seja De uma tacada só Você deixa Usar essa cola aqui Como se fosse uma tira Como se fosse realmente Uma solda Porque quando você precisar Se você precisar Por exemplo Trocar a peça Fica muito mais fácil Você vai aqui E tira Fica muito mais simples E você remover A cola quente Tá bom? Do que você ficar Fazendo picadinho Tá bom? Então já está colado Aqui o nosso Glorioso Profundor Aqui Tá certo? Então vamos pegar Aqui a nossa asa Então pra fazer a colagem Tá? É Aqui ó Eu já vou falando Aqui que é o seguinte Aqui nós temos Uma pequena Varetinha aqui De fibra de vidro Depois ela vai ter que ser Ela vai ter que ser Colada aqui A superfície A gente vai passar Uma espécie De um Uma fita Tá? Pra fazer Cobrir ela Tá? Mas isso a gente vai fazer Depois Inclusive É toda a parte De etiquetagem Tudo mais Também vamos deixar Pra depois Porque ela vai ter Que ficar descansando Essa asa E é interessante A gente fazer Isso Pra depois Nós vamos pegar Aqui então É Vocês reparem Aqui ó Essa asa Ela não é retinha Tá? Ela é meio assim Ela tem um diedro Tá? E esse diedro Tá mais ou menos Aqui ó Você vai ter que Conservar esse diedro Aqui Certo? Pra poder ajudar Deixar esse diedro Aqui Nós vamos usar Essa pecinha aqui Que é a Baioneta Repare aqui Ela tem também Um diedro Tá vendo? Ela não é retinha Ela tem um diedrinho Aqui Então nós vamos Virar aqui Ela Aqui a A A gloriosa asa Né? As duas As duas asas E nós vamos usar Essa pecinha Nessa região aqui Com essa Essa ponta aqui Virada pra cima Eu tô virado Com a asa Tá pra baixo Então Eu vou colocar ela Virada pra cima Pra que ela dê O suporte Pra ela ficar Com o diedro positivo Tá certo? Muito bem Então pra fazer Isso aqui Eu vou fazer Como é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro Passar bastante cola quente Aqui Nessa região E nessa daqui E vamos colocar Né? Vamos até colocar Já ó Pronto Já coloquei aqui Tá? E aí eu vou passar Bastante cola quente Aqui Tô esperando ela só Esquentar um pouquinho mais Porque ela tem que Tá bem fluida E vamos colocar Também Aqui Vamos colocar Vamos usar A baioneta como guia E depois nós vamos tirar A baioneta Pra poder fazer a colagem Da baioneta Tá certo? Então deixa eu tirar aqui Ó Pegar aqui a cola Tá aí a colagem Da asa Então passei cola Aqui Passei cola Um pouquinho De cola Nessa parte Aqui da asa Nesse lado da asa Usando a baioneta Como guia Tá certo? Vocês percebam Que ficou aqui Ó Um vãozinho aqui A mesma coisa Que eu fiz lá No profundor Eu vou fazer aqui Também Vou fazer uma espécie De um guia Vai ficar fora Do foco Deixa eu ver Se eu consigo fazer Pra vocês vejam Também Eu vou passar Um pouquinho Só Bem pouquinho De cola quente Aqui Nesse vãozinho Aqui Tá certo? Só um tequinho Aqui Não exagerem Na cola quente Tá pessoal? Porque a cola quente Ela é pesada Tá? Ela é boa Mas ela é pesada E ela vai acabar Interferindo Na performance Do seu Do seu modelo Tá certo? Então não exagerem Muito aí Na cola quente Vou virar aqui A asa Para o Outro lado E vou aplicar Também Aqui um pouquinho Pra fazer Aquela mesma Solda Que eu fiz No profundor Certo? As vezes Pode acontecer De ela Não ficar Totalmente Alinhada Mas a Borde de ataque Ela tá alinhada Não tá alinhada Aqui Esse vinco Aqui onde tem A fibra de vidro Mas O borde de ataque Está alinhado Tá certo? Vou tirar agora Vou vir aqui Vou remover Aqui a baioneta Lembrando que Eu não passei cola Tá? Eu não passei cola Aqui na baioneta Eu vou tirar a baioneta Eu vou tirar a baioneta Com cuidado E vou pegar A cola De isopor Colocar aqui Para poder Fixar em definitivo A baioneta Aqui nesse espaço Certo? Eu tô colocando Uma quantidade Um pouco mais Generosa Tá certo? E agora sim Vou colocar aqui Olha lá Saiu um pouquinho Aqui ó Coloquei um pouquinho Mais Vou tirar aqui Essa quantidade De cola Que sobrou Tá certo? Bom pessoal É o seguinte Ó Agora Que você Colou Fez a junção Das duas asas Colocou aqui A baioneta E tudo mais Nós vamos Fazer o que? Nós vamos agora Ter que deixar Essa asa Aqui Descansar Como eu falei Por umas 12 horas Para secar Bem Aqui a nossa A junção Tá certo? Então O que acontece Quando você Colocar aqui Você tá vendo Aqui que ela Tem um diedro Tá vendo? Ficou com um diedro Aqui positivo Se você Colocar aqui Embaixo Aqui no chão Conforme vai Passando o horário O tempo Essa Essa asa Aqui Ela vai Começar a baixar E vai ficar Reta Vai Tentar ficar Reta Então O que você Tem que fazer Você tem que Pegar aqui A asa Você vai Colocar Numa superfície Plana Tá? Você vai Colocar Numa superfície Plana Ó Tá vendo? Aqui E aqui Embaixo Eu vou Colocar Alguma coisa Pra tal Forma Que Não permita Com que a asa Desce Desça Eu vou Colocar Aqui A própria Coisinha Aqui Ó Certo? E aí Enfim É Vocês Estão Vendo Aqui Ó Então Eu coloquei Aqui Então A asa Essa Parte Aqui Ela Tá Bem Apoiada No chão Aqui Na mesa E Aqui Em cima Ela tá Alta Tá Vendo Ó Ela tá Altinha Aqui E aí Eu coloquei Um Suporte Aqui Embaixo Pra Que Ela Não Desça Durante As Doze Horas No Mínimo Doze Horas Ideal Que Seja Até Um Pocinho Mais Pra Terminar E A Colagem Tá Certo? Bom Moçada Então Passadas Vinte e Quatro Horas Tá Nós Já Estamos Na Madrugada Aqui Do Domingo Pra Terminar Aqui A Nossa Asa Tá Ela Já Está Bem Presa Tá Bem Fixada Colou Certinho Aqui Fazer Uma Colagem Aqui De Um Adesivo Que Acompanha Aqui O Material Tá Certo? E Seguinte Pessoal Durante A Colagem Soltou Aqui Um Pouquinho De Cola Especialmente Aqui Então Não Deixa Colar De Vez Enquanto Dá Uma Mexidinha Assim Pra Não Ficar Colando Igual Tá Colado Aqui Embaixo Aqui Depois Vocês Vão Ver Que Pingou Cola Ali É Perigoso De Colar E Na Hora De Tirar Você Vai Ter Que Acabar Tirando Um Pedaço Da Sua Asa Também Tá Bom Muito Bem Então O Que Nós Vamos Fazer Agora Pessoal Nós Vamos Fazer As Colagem Aqui Na Asa Tanto A Colagem Dessas Strips Aqui Quanto Também Dessas Faixas Decorativas Lembrando Mais Rigidez Estrutural Da Asa Enquanto A Gente Manipula Ela Tá Bom Bem Simples Bem Fácil Nós Vamos Pegar Aqui Colar Ela Aqui Dando Uma Volta Aqui Tá Certo Simplesmente Isso Tá E Colocar Outra Aqui Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Pegar Uma Delas Aqui E Vou Colocar Bem No Meio Aqui Tá Certo Eu Vou Fazer Um Pouquinho Diferente O O Ideal É Que Você Coloque Ela Aqui Ou Então Posso Até Fazer Assim É Fazer Isso Assim Tá Eu Vou Pegar Aqui Colar Um Pedacinho Dela Em Cima Aqui Um Pouco Mais Pra Esquerda Aqui Tá Bom Um Pouquinho Aqui E A Outra Colar Por Cima Dessa Daqui De Tal Forma Que Fiquem Presas Tá As Duas Vão Acabar A A A A A Rigidez Aqui Da Estrutura Dessa Colagem Tá Por Entretanto Antes De Fazer Isso Vamos Fazer O Seguinte Melhor Nós Vamos Já Colar Essas Strips Aqui Tá Isso Aqui Vocês Estão Vendo Tem Vários Aqui Tem Um Dois Três Quatro Quatro Dessas Aqui Nós Vamos Colar Aqui Em Cima Pra Fechar Dar Um Acabament Aqui Nessa Gloriosa Aqui Nas Varetinhas Tá Certo É Bem Simples Não Tem Segredo Nenhum Basta Tirar Aqui Descolar Aqui E Afixar Elas Aqui Isso Aqui É Apenas Pra Fechar Esse Vão Aqui Que Fica Aberto Só Isso Feito Feito Aqui Ó Agora Vamos Colar Também Nessa Você vai Não Não cola Essa daqui Né Porque Essa daqui É onde Vai O cabo O fio Do Cervo Nós Vamos Colar Nessa Daqui Da mesma Forma Que Nós Fizemos No Extradorso Tá Eu Tô Colando Aqui Pessoal É Antes Que Eu Esqueça Em Cada Lado Da Asa Nós Temos Esse Pontinho Preto Aqui Tá Evita De Colar Qualquer Coisa Em Cima Evita De Assumir Isso Aqui Pintar Etc Porque Isso Aqui Mostra Onde Está O CG Da Aeronave Tá Bom Mais Pra Frente Eu Mostrar Como Da Asa A Parte De Baixo Tá Antes Que Eu Esqueça A Parte De Baixo A Gente Chama De Intradorso A Parte De Fora Ou Seja Essa Parte Aqui De Cima Onde Fica A Parte De Cima Apontado Pro Céu É O Extradorso Tá Bom Da Asa Então Tá Bonitinho Aqui Nós Vamos Fazer O Que Nós Vamos Colar Então Essa Daqui Para Aumentar Alguns Pedaços Aqui Também Etc Eu Particularmente Prefiro Aí Achei Mais Interessante Fazer Esse Esquema Vou Então Ao invés De Colocar Aqui No Meio Depois Vou Colocar Um Pouquinho Para Cá E A Outra Vou Colocar Por Cima Dessa Para Cá Tá Certo Para Deixar Um Espacinho Que Ambas Esteja Em Colocar Aqui Os Servos O Buraco Do Servo Vocês Estão Ver Que Vai Tampar Aqui Essa Entrada Onde Vai O Fio Do Servo Tá Bom Então A Gente Vai Fazer Isso Depois A Um Furo Aqui Na Hora Da Montagem Do Servo Também Tá Certo Um Furo Para Poder Passar O Caminho Do Servo Então Vamos Colocar Aqui É Bem Simples Eu Lembro Vocês Pessoal Enquanto Estou Tirando Aqui Procure Pessoal Isso Aqui É Uma Terapia Tá Pessoal Você Que Está Aí Em Casa Né Você Que Fala Que Não Tem Nada Para Fazer Não Sei O Que Cara Isso Aqui É Uma Verdadeira Terapia Você Vai Se Amarrar Se Apaixonar Por Isso Aqui Tá Bom É Bom E Assim É Bem Legal Pessoal Porque Isso Aqui É Aeromodelismo É Para Todas As Idades Para Todas As Faixas De 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 Aí Se Tem Um Pouco Mais De Condição Você Tem Aeromodelos Mais Top Se Você Não Tem Tanta Condição Assim Tem Aeromodelos Mais Mais Simples Né Enfim Você Tem Tem Opção Para Todos Os Gostos E Bolsos Tá Pessoal Essa Aeronave Aqui Ela É Bem Simples Mas Muito Boa Fácil De Voar E Barata Tá Bom Muito Legal Para Você Ou Então Uma Excelente Opção Pessoal Para Presente Aniversário Então Para Você Para Um Amigo Então Uma Outra Que A A A A H dinâmica física em si só que é física pura como já falei em outros vídeos sobre drones né então é realmente pessoal é uma atividade fantástica que é eu recomendo para todo mundo aí você começar a ir no hobby também de asas fixas e também você é ajudar aí não né incentivar seu filho sua filha para que eles também participem eles também tem esse contato com isso aqui tá certo e aí está colado aqui ó pronto puxar aqui um pouquinho ela fica um pouquinho torta logicamente que as ela tá ela tá assim um pouquinho assim tá normal natural que ela fica assim beleza muito bem então agora feito isso vamos fazer então aqui a colagem usando aqui ó a essa isso aqui pessoal além de conferir aí uma uma decoração também vai ajudar para evitar de entrar em umidade etc no borde de ataque da asa tá bom então por isso é importante você usar sim esses adesivos na hora da sua montagem e aqui ó no caso desse aeromodelo especificamente nós temos uma coisa interessante aqui que temos que tomar atenção tá repara o seguinte aqui ó deixa eu virar aqui essa folha vai ficar mais mais para ficar correto aqui tá repara o seguinte pessoal ó tá vendo nesse caso aqui nós temos aqui três pontinhos aqui tá e essa aqui só tem um pontinho esse pontinho aqui tem que bater com esse tem que bater opa aqui agora sim esse pontinho aqui tem que bater com esse aqui na hora da montagem na hora da colagem em cima da asa do borde ataque ou do do extra dorso da parte de cima da asa tá bom esses dois aqui eles vão se encontrar tá certo aonde vão ficar em cima da asa uma outra coisa que tem que reparar que essa asa aqui onde tem que tem três pontos aqui ó tem três risquinhos essa vai ser a primeira a ser colada essa daqui vai na asa direita essa daqui vai na asa esquerda tá bom porque que essa daqui é mais grossa grossa inclusive você pode até reparar que essa aqui é mais grossa que essa daqui porque essa daqui essa é o melhor essa daqui ó ela vai sobrepujar essa daqui ou seja ela vai por cima dessa daqui só isso tá bom então nós vamos pegar aqui ó a asa borde ataque tá há uma outra coisa também tá quando você for colocar ó é esse esse pontinho aqui ele tá alinhado com o final dela aqui ó tá não sei se não dá pra ver né mas esse primeiro pontinho tá alinhado com isso aqui porque vai ficar uma fita essa aqui nessa parte superior aqui vai ficar dobrada pra pra baixo tá então você colocar por cima e vai virar uma dobrinha que vai proteger o borde ataque da do seu aeromodelo vocês vão ver vão entender facilmente agora que eu vou fazer isso aqui tá certo então ó eu vou tirar ela aqui tá é vai precisar aí às vezes você vai ter que ter um pouco de manha na hora de colocar porque vai vai carecer aí de um pouco de técnica que eu não tenho né tô fazendo agora pela primeira vez mas vamos junto vamos junto tá já colou aqui ó deixa eu tirar aqui solta aí eu vou levantar aqui e dá um colocar alguma coisa pesada aqui na asa para não subir vou colocar meu rádio de escuta aeronáutica pronto aí vamos lá então eu vou pegar aqui vou deixar aqui ó e aqui pessoal aonde ela começa a fazer deixa eu trazer pra vocês ó aonde a asa começa a fazer a queda aqui acaba a asa não é essa parte reta e começa a fazer essa queda aqui ó tá quando ela começar a fazer essa queda aqui é aonde você vai para onde você vai apoiar né você vai começar a colagem dela tá então vamos vir aqui não é tão simples assim quando a gente vê o pessoal colando e aí o perfeito colado agora nós vamos fazer uma pequena viradinha aqui ó pronto tá vendo muito bem e agora vamos fazer a mesma coisa nessa outra aqui moçada seguinte ó essa unidade que veio aqui pra mim vocês veem que eu colei corretamente aqui ó acabou a asa aqui tá coladinha certinho aqui tá e aí que aconteceu quando eu terminei aqui ó ficou essa o certo era o que era essa daqui ser maior e ela acabar ficar por cima aqui tá e acabou ficando essa faixinha branca aqui vocês veem que tá bem certinho ó tá vendo ó tá certinho aqui ó tá vendo eu fiz aqui certinho só que não sobrepujou um em cima da outra mas não tem problema não pega lá não tá ótimo bom moçada como vocês podem ver a asa aqui a colagem da parte frontal dianteira aí da nossa asa já está pronta como vocês podem ver ficou assim ó tá vendo tem que ter essa dobrinha aqui justamente pra poder criar uma espécie de escudo aí pra evitar entrada de umidade etc e tal tá bom e também conferir um reforço a mais no borde de ataque da asa o que que faremos agora? vamos colocar os começar a instalar aqui os dois primeiros servos tá bom por que que nós vamos instalar o servo eu gosto eu acho mais conveniente você instalar os servos né pra deixar a asa prontinha depois é só colocar em cima e acabou é por que que vamos colocar o servo primeiro e não o a lincagem aqui para os ailerons porque é o seguinte o servo pessoal quando você coloca instala o servo o servo ele não tem muito pra onde correr tá se você de repente colocar mexer na verdade de repente você instala aqui o seu horn aqui né e a lincagem etc a às vezes ela pode ficar longe assim e aí você vai ter que trabalhar com o a lincagem meia curvada assim não fica legal a melhor coisa é primeiro instala o servo tá e depois é que você puxa lá que aí você vai ter mais uma flexibilidade aqui pra você instalar direitinho a lincagem tá certo mas antes de fazer isso nós devemos que preparar os servos tá bom pra evitar de você de repente na hora de você ligar o rádio o servo tá tá torto ao invés de ficar retinho 90 graus não ele tá meio torto tá então o que que nós vamos fazer vamos limpar a primeira área aqui pra poder fazer o ajuste inicial dos servos não é você vai ter que logicamente precisar do rádio da bateria o seu receptor os dois servos da asa tá na verdade os servos são os mesmos tá você escolhe qualquer um e o seu ESC tá certo a primeira coisa pessoal no meu caso não vai precisar tá porque esse esse receptor aqui ele já tá bindado com o meu Taranis QX7 tá bom ele já tá pronto ou seja já tá reconhecido se o caso o seu rádio aí o seu equipamento não estiver bindado aqui na coluna nós temos vídeo mostrando como fazer o bind tanto de receptor FR Sky quanto receptor Fly Sky basta você dar uma procurada aqui no nosso canal que você vai encontrar nesse caso aqui ele já está bindado tá certo e então beleza nesse caso aqui então pessoal vamos começar então fazer aqui a ligar a ligar essa o nosso servos tá aqui tá bom então vou pegar aqui o nosso o nosso ESC peguei aqui então o nosso o ESC e já inclusive já até separei também os outros dois servos que nós vamos utilizar e antes de mais nada pessoal você vai ter que conferir aí se a bateria que você vai usar a minha ainda não chegou a minha 2200 de 3S ainda não chegou vou usar essa daqui mesmo que apenas para fazer a ligação aqui tá bom não esqueça de conferir qual que é o a bateria que você vai usar nos seus nos seus na sua montagem ela é compatível com o recepção o ESC tá para evitar de você colocar um aqui um ESC que não permita utilizar por exemplo esse aqui ó o ESC que vem nesse kit aqui é um de 2 a 3S tá bom então então ó não esquece tá não cuidado para não pegar uma bateria de 4S aí queimar o seu o seu ESC tá bom beleza bom peguei aqui o nossa bateria e também outra coisa tá pessoal não é somente por causa da questão do ESC tá a bateria de 3S né o 4S etc não é somente por causa da questão do ESC mas também por causa do motor tá o motor desse kit aqui ele suporta somente 3S 4S se você colocar um 4S vai queimar e aí que nós vamos fazer nós vamos pegar aqui ó vamos pegar o beck aqui né a saída aqui do do nosso glorioso receptor do ESC e vamos ligar aqui no receptor você vai olhar aqui ó o receptor aqui ó negativo positivo e sinal então o negativo é o fio vermelho é o fio preto vamos ligar aqui no canal número 3 vamos ligar aqui no canal número 3 vamos ligar aqui ó tá então ó negativo para baixo fiozinho preto para baixo canal número 3 tá bom e agora nós vamos pegar aqui ó qualquer um desses aqui um o primeiro servo vamos ligar aqui no canal número 1 tá certo e vamos colocar também o nesse caso aqui do servo o marronzinho é o negativo vamos colocar aqui o negativo para baixo aqui tá certo beleza então liguei então o canal número 1 e no canal número 3 eu liguei aqui o servo tá agora eu vou ligar aqui o rádio ó lá já liguei aqui ó na nossa gloriosa TBS na verdade esse receptor era da TBS e para adiantar aqui eu liguei a bateria na entrada aqui do do ESC tá certo e liguei aqui tá certo e liguei aqui ele já deu sinal de vida aqui tá certo já tá bindado ó tá mostrando verdinho aqui e aí o que acontece pessoal agora ó se vocês fazer movimentação aqui no canal número 1 aqui no throttle ele já tá funcionando tá o que que vocês vão fazer vocês vão fazer o seguinte vocês vão deixar aqui no ponto médio bem no ponto médio aqui do seu do seu stick vocês vão deixar ele aqui e já era essa aqui essa aqui a posição neutra dele tá tanto é que se você pegar ele aqui ó baixar ele aqui e colocar por exemplo no canal número 2 tá vendo ó ou seja ele já está na posição neutra dele tá beleza aqui eu já posso desligar esse aqui vou pegar o outro é servo né melhor dizendo servo né vou colocar ele para baixo lembrando de colocar para baixo aqui o marronzinho e ou seja essa aqui pessoa posição neutra então ele tem toda a deflexão para a direita e para a esquerda se você não fizer isso você já instalar ele lá já colar e tudo mais linkar na hora que você ligar o rádio ele vai para a posição neutra e pode estar cabrando ou ou fazendo a deflexão do ar não tá isso não é legal então basta você fazer isso aqui eu vou fazer o seguinte vou aproveitar que já tá tudo ligado aqui já vou fazer com os demais servo também prontinho já fiz os quatro aqui os quatro já estão na posição neutra já posso desligar a bateria já posso fazer aqui também desligar o nosso glorioso rádio tá certo muito bem feito isso então agora o que nós faremos moçada nós vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui elencar dois selos qualquer tá todos eles são da mesma são funcionam da mesma forma tá certo e agora nós vamos pegar eles aqui e fazer a colagem aqui na asa tá certo de que forma nós vamos pegar ele aqui e virar ele aqui tá para poder de tal forma que esse é esse cabo aqui ele entre nessa canaletinha aqui nessa esse suco foi feito aqui perfeito e aí a e aí a gente vai fazer a colagem essa região aqui ó que vocês estão vendo ela tem essa esse vãozinho aqui que é um suporte tá que ele cabe certinho aqui no servo tá se ele não couber aqui a gente tenta do outro lado geralmente eles colocam melhor eles colocam aqui pra ser dessa forma aqui ó deixa eu virar ele aqui pá 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 pera aí assim tá bom tá certo feito tá bom então assim a gente vai pegar ele aqui ó vou tirar ele novamente vou já vou colocar aqui então vou pegar aqui ó vem cada um do servo vem um saquinho desse aqui vem esses aqui e esse aqui ó nós vamos pegar esse aqui tá certo e um parafusinho desse aqui tá a gente vai usar só esse aqui nesse momento tá bom e aí qual que é a jogada aqui pessoal uma vez montado ele aqui antes de colocar ele colar o que vocês vão fazer imagina que o servo tá lá tá eu vou tirar o servo e aí eu vou pegar ele aqui ó agora ele já tá na posição neutra certo que a gente já fez isso você vai pegar ele aqui e vai colocar instalar ele o mais 90 graus possível tá bom então vamos supor que você tá olhando aqui ó você vai colocar o mais 90 graus possível é até meio chatinho aqui pra você não mexer não mexer na engrenagem tá porque se mexer na engrenagem vai ter que fazer novamente a coisa aqui tá então você vai ter que colocar ele lógico não vai ficar 100% 90 graus aqui mas pelo menos você vai tentar tá pra que na hora que você encaixar aqui não mexe a engrenagem ele fique retinho ó aqui ó eu não mexi na engrenagem tirei até da câmera aqui pra não mexer na engrenagem ó ele ficou um pouquinho pra direita não tem problema né porque se você tentar colocar ele pra esquerda né tentar arrumar isso aqui sem mexer na engrenagem ele vai também pra esquerda ele não vai tá 90 graus certinho aí não tem o que fazer mas o ideal é que ele fique o mais 90 graus possível quando você fizer isso e você colocar aqui o parafuso aqui no eixo a partir desse momento é que sim você pode chegar lá e colocar ele lá pra colar eu gosto pessoal além de fazer isso eu gosto também de antes de efetivamente colar eu coloco só um pedacinho o servo e faço a ligação de novo aqui já aproveitar que todo sistema tá pronto ali né de rádio receptor e o ESC e ligar ele de novo pra confirmar se realmente vai ficar 90 graus tá bom nesse caso aqui como eu tenho certeza que ele não mexeu eu não vou fazer mas nos outros se de repente acontecer isso com você liga ele antes você colocar cola tá porque depois que a gente fizer isso nós vamos pegar cola quente ou então cola super cola etc eu gosto de usar mais super cola que a cola quente é legal sim só que o problema da cola quente é que se de repente você colocar muito acaba ficando pesada a cola quente é pesada e se você colocar super cola não exagere porque na hora que você precisar mudar trocar servo por manutenção vai dar BO tá bom então é um pinguinho só vocês viram que ele encaixa bem justinho tá certo então eu vou fazer essa colagem e e aí depois fazer essa colagem vou mostrar aqui para vocês como vai ficar então tá aqui pessoal ó fiz então a colagem usei um pouquinho só de cola quente né eu vou pegar aqui a a a minha cola super cola né acabei não achando usei a cola quente mesmo só um uma gotinha aqui e uma gotinha também aqui ao redor aqui tá bem preso tá certo os dois lados tanto aqui quanto aqui também desse lado aqui estão bem presos vocês podem ver que tem um pouco de cola quente aqui eu usar com super cola não acabei não achando mas tudo bem bom eu lembro vocês tá toda vez que vocês podem fazer qualquer tipo de montagem então primeiro pega a a um que vocês vão montar os pouços vão pegar aqui o esc 1 coisa aqui ver onde vai ficar ver o comprimento por vira ver como é que vai ficar a peça não vai chegando colando direto não porque se senão você pode colar, por exemplo, ele errado. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma saidinha aqui, ó, tá? Você pode ver que tem uma saidinha aqui, e se você colar ele, o servo você pode virar ele dos dois lados, né? Basta você virar aqui o hornzinho aqui, ele vai virar pros dois lados, isso aí, tudo bem. Então você pega a peça, coloca, vê como é que vai ficar, não vai saindo na loucura instalando não, porque de repente você coloca a cola aqui, por exemplo. E insere lá dentro, aí você viu, poxa, eu podia ter passado aqui, ó, tem que passar aqui o cabo aqui, vai ficar uma montagem um pouco menos ideal, tá certo? Muito bem, então, feito isso, o que você pode já tá fazendo? Você pode pegar aqui, eu vou fazer já já, tá? Eu só tô falando isso aqui só pra poder adiantar, aliás, pra poder evitar de eu esquecer. Você, nessa última, nessa folhinha aqui, que a gente colou essa strip aqui, nós temos alguns quadradinhos, que exatamente, são quatro quadradinhos, que é exatamente pra você cobrir aqui o esqui, pra não ficar esse azulzinho assim, aparecendo, tá bom? É o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Essas aqui, ó, menorzinha, esse strip menorzinha, serve pra você colar em cima aqui do fio. Então, eu vou fazer um furo aqui e já fazer a colagem já já, que antes eu vou explicar aqui uma coisa sobre, é... Não fica muito claro lá no vídeo, né, porque tá muito distante. Então, a gente vai fazer bem pertinho, como vocês estão acostumados aqui na coluna, aproveita já, se inscreve, pessoal, não deixa de se inscrever. Pessoal, tá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo, por favor, dá um help pra gente. Se inscreve aqui na coluna, envia esse vídeo aqui pros seus colegas, seus amigos, deixa um like também, tá bom? Bom, então, vamos agora mostrar umas peças que vêm no conjunto aqui. Vamos ensinar como é que funciona aqui pra fazer a lincagem aqui na asa, aqui no nosso aeromodelo, tá bom? Bom, lá no kit, vem essas peças aqui, tá certo? Além de outras também, vem até um negocinho pra você furar a fuselagem, depois a gente vai mostrar pra vocês. Os caninhos também, tá? Vem um caninho, vem bem completinho mesmo o kit, bem legal. Tá, então, vem esses produtinhos aqui. O que que serve, como é que funciona e o que que serve cada um deles? Esse aqui, pessoal, esse grandão aqui serve pra você fazer a lincagem do cervo no meio do avião até o profundor lá, lá atrás. E eles vão cruzados, tá certo? Então, quando a gente for colocar, nós vamos colocar eles cruzados, tá bom? Isso depois eu vou falar sobre eles posteriormente. Aí, nós temos aqui, ó, quatro peças. Infelizmente, pessoal, ficou uma dica aí pro fabricante, né? Pro fornecedor, mandar mais umzinho aqui que é legal, tá? Porque às vezes quebra, né? Ainda mais por saber que é um produto ligado para quem tá iniciando, o iniciante acaba fazendo alguma cagadinha, tal, e tudo mais, tá certo? Então, é legal ter, pelo menos, mandar mais um stopper aqui, etc e tal. Muito bem, então, pessoal, é o seguinte, começando por isso aqui, ó. Isso aqui, você vai usar esse penorzinho, nós vamos usar com esse aqui, ó. Que vai ser ligado lá no final, lá, no... Vai do cervo, que tá no meio da aeronave, até o profundor, tá certo? Como é que eles se ligam? Através desse Breguenite aqui, ó. O que que é isso aqui? Isso aqui é chamado de stopper. O que que é? É um... Tá vendo que ele é vazado, ó? Ele é vazado aqui dentro. E ele tem uma... Um parafusinho, né? Por isso que vem essa... Também vem no kit isso aqui, tá? Que serve para você usar ele aqui, ó. Você vai... Você vai colocar esse... Essa lincagem aqui. E essa lincagem aqui vai pro cervo, tá? Lá no meio, na barriga da aeronave. Essa outra aqui, que vai lá pro profundor, você vai colocar aqui dentro. Isso quando a gente for fazer, vocês vão ver direitinho. E aí, ó. Os dois, eles ficam assim, ó. Tá certo? A partir do momento que ele fica assim, aí eu venho aqui... Dependendo do quanto que eu preciso puxar ou aliviar, assim, o link. Eu tenho todo um range, né? Tô toda uma distância aqui que eu posso apertar aqui. E aí ele fica preso, tá? Ele fica preso aqui no... No... Ele... 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 Slinca, efetivamente, aqui os dois ferrinhos, tá certo? Então é pra isso que serve o Stobre. E é pra isso que serve essas peças aqui que acompanham o kit, tá? Vem dois, tá? Cuidado pra não perder. Só tem esse aqui, tá? Então vem dois aqui. Outra coisa. Aí nós temos aqui esses aqui, ó. Tá? Esses aqui é o que nós vamos usar na asa, tá? Vou pegar aqui a asa pra vocês verem. Nós vamos clicar ele aqui, tá? Só colocar ele em S aqui, né? Aí você põe ele aqui no buraquinho. Cadê o buraquinho que eu tô vendo? Por aqui. Aqui, tá? Enfim, você coloca aqui no... Aqui no glorioso... Sermo. Tá? E aí ele vai pra trás aqui, ó. Tá? Aonde que você vai ligar esse bonitinho aqui. Tá bom? Aonde você vai ligar? Você vai conectar ele usando isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês cada um deles, tá? Então nós temos essa pecinha aqui, tá? Cuidado, não feche ela agora. Tá bom? Por quê? Porque isso aqui, pessoal, você vai pegar esse Black Knight, tá? Esse link, vai colocar ele aqui dentro, tá? Com um desses parafusos que acompanham, você vai apertar ele aqui, da mesma forma que você faz o Stopper, tá? E aí você tem essa distância aqui, ó. Pra você ajustar lá no servo, na asa, tá certo? Você tem essa distância. Aí o que acontece? Esse negocinho aqui, ó. Ele é de pressão. Pressionou, já era. Tá? Então, na hora que você for montar, você vai pegar esse negócio aqui, ó. E você vai colocar nesse negocinho aqui, tá? Nesse... Agora eu esqueci o nome, mas tudo bem. Você vai colocar nessa peça aqui, tá certo? Essa peça aqui, é que ela vai... Aonde? Ela vai fixada, tá? Você vai tirar esse treco aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Você vai destacar ele aqui, tá? Você vai destacar ele aqui. E você vai pegar isso aqui. Fazer um furo aqui com um estilete, tá? Não coloca direto, porque senão você pode quebrar o Aileron. Você vai enfiar aqui dentro, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar com essa ponta aqui pra fora. Aqui do Aileron, tá vendo? Do Aileron. O borde de fuga do Aileron. Tá bom? Tá vendo? Esse pedacinho que vai sobrar aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esse negócio aqui. E colocar ele. Vira ele aqui, tá? Que essa parte... Ele tem uma parte mais arredondada. E outra parte reta. Você vai colocar a parte reta. Aqui, assim. De tal forma que quando você colocar. Ele tem aqui, ó. Umas ranhuras. Isso aqui, pessoal. É o princípio do enforca-gato. Ou fita Hellerman. Uma vez você fez a... Já era. Tá? Então tem que estar bem certinho isso aqui. Na hora que nós formos colocar. Na hora que eu for colocar. O que eu vou fazer? Antes de colocar ele aqui. Eu vou pegar um pouco de cola de... Cola de isopor. Tá? Então eu vou colocar um pouquinho de cola de isopor aqui. E vou afixar na asa. Tum! Tá? E aqui vai pro... 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 Pro servo. Na parte inferior. Vou pegar a parte flat. A parte... É... Que não é arredondada. É a parte lisa. Vou colocar um pouco de cola de isopor. E... Colocar ele aqui. Princípio da fita Hellerman. Colocou aqui. Já era. Fechou. Tá bom? Beleza? Muito bem. Uma outra coisa que também é importante. A gente... A gente... É... Saber. É o seguinte. Vou só... É... Eles não falam lá. Mas eu... Eu acho interessante falar. Tá? Que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui. Ó. Embora você tenha meios de fazer o ajuste. Fino. Depois... Uma vez instalado. Mas é ideal. Que você faça agora mesmo. É... Você vai pegar uma régua. Tá? E se você observar aqui. Isso também acontece. Pessoal. Já vou avisando. Desde já. Tá? Isso também vai acontecer. Lá no profundor. Lá na cauda da aeronave. Tá? Você tem que fazer a mesma coisa. Se você quiser observar aqui. Ó. O perfil da asa. Ele é assimétrico. Então nós temos aqui. No extra dorso. Que é a parte gordinha. Que fica pra cima do avião. Ele é arredondado. Na parte de baixo do avião. Ou seja. No entrador. Essa parte que fica. Vamos dizer assim. O avião tá no chão. É a parte que fica voltada pro lado do chão. Tá? Então essa parte de baixo aqui da asa. Ela é reta. Como vocês podem ver aqui. Tá? E essa outra parte. Ela é arredondada. Essa parte. Onde tá o... O... Aileron. Olha ó. O... Servo. O que que você vai fazer. Você tem que deixar ela. O mais reto possível. É como se fosse o Aileron. Fosse a continuação. Dessa área reta. Bem retinha. Aqui ó. É como se fosse a continuação. Dessa área. Tá certo? Então você vai pegar aqui. O seu. A sua régua. E aí você vai fazer o que? Pelo menos é o que eu gosto. Eu acho mais conveniente fazer. E é o que eu fiz em outros aviões também. Eu deixo ele mais... Eu tento ele deixar ele mais retinho possível. Tá vendo ó. Então eu vou deixar assim ó. Bem retinho ó. Tá vendo? Antes de... É... Apertar todos as lincagens. Tá? Então eu posso deixar assim bem retinho. Pra que ele seja. Como eu falei. A continuação. Do... Do bordo de ataque. Do bordo de fuga. Daqui né. O bordo de ataque tá aqui. O bordo de fuga tá aqui. Então vai ser a continuação. Dessa área do... Do intradorso. Da asa. Tá certo? É isso que nós vamos fazer. Nos dois ailerons. E lá no profundor também. Na casa da aeronave. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Pra deixar bem retinho. Isso aqui. Tá certo? Se você por exemplo. Colocar. E não deixar isso aqui reto. Na hora que você for fazer. A sua primeira decolar. O avião pode estar curvando. Pra um lado ou pro outro. Tá bom? Então é interessante. Você deixa deixar isso aqui. Reto. Então o que eu vou fazer agora pessoal. Eu vou fazer isso agora. Tá? Eu já vou montar aqui a linkagem. E vou mostrar pra vocês como ficou. Após a montagem. Beleza? Ah pessoal. Inclusive peguei aqui vocês aqui. Que eu acabei lembrando uma coisa importante. Tá? Isso aqui realmente é importante. Reparem aqui ó. Que eu coloquei. Nós temos aqui vários buraquinhos. Nós temos um, dois, três. Acho que quatro buraquinhos. Tá bom? Tá bom. A cada furinho aqui. Tá certo? Deixa eu ver o foco aqui. Mas enfim. Nós temos aqui quatro buraquinhos. Tá? O que que eu fiz? É. Se você. O que que acontece? Você tem que colocar aqui ó. Nesses buraquinhos. Quanto mais pra cima tiver. Mais arisco o avião vai ficar. Teoricamente falando. Mas também é. Na prática na verdade. Porque isso aqui realmente vai acontecer. Quanto mais pra cima. Mais arisco ele vai ficar. Ou seja. Por que? Ele vai ficar com mais comando. Quanto mais pra baixo você colocar. Menos comando vai ter. Isso por quê? Porque é o seguinte. Se você olhar aqui ó. Ele tá assim né. Se você colocar ele na ponta aqui ó. Ele vai. Olha o tanto de movimento que ele vai ter. Agora. Olha aqui na base. Aqui no meu dedo aqui ó. Você vê que o espaço. A angulação. Ela é menor. Enquanto que na ponta aqui. Né. Daqui desse. Dessa peça. Você vai ter mais comando. Tá bom? Então eu coloquei aqui no primeiro. No segundo. No terceiro aqui. Tá certo? Eu coloquei no terceiro aqui. Aí eu vim aqui. E coloquei. O. O espaçador aqui ó. Eu coloquei no primeiro. Tá certo? Por quê? Porque aqui. Se eu de repente perceber que o avião tá com pouco comando. Ele já tá. E essa peça aqui. Eu não consigo mais abrir ela. Porque eu quebro ela. Se eu abrir. Eu consigo mudar aqui. Tá certo? Eu vou conseguir mudar aqui. Se eu achar que ele tiver pouco comando. Tá bom? Sendo que se eu colocar ela aqui. Pode ser que eu não consiga ter o mesmo efeito aqui. Tá certo? Então eu vou colocar ela. Aqui no. Eu coloquei no primeiro. Apenas pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu acho que eu vou colocar aqui. No segundo. Buraquinho aqui. Tá? Depois eu vejo. Tá? Eu coloco aqui. E aí eu posso fazer a dosagem. De quanto que eu quero de comando. Né? Quanto mais ágil ou menos ágil. Eu quero que o meu avião dele fique. Outra coisa. Na hora de fazer a marcação. Eu coloquei a régua aqui. Igual eu mostrei pra vocês. Etc. E aí eu dei uma pequena apertadinha assim. Contra aqui o nylon. Pra ficar marcado a posição aonde eu vou furar. Né? Com uma. Um estilete. Eu vou fazer um furo aqui. Né? Pra poder auxiliar essa peça a entrar lá dentro lá do. Da coisa aqui. Tá bom? Lembrando que eu também vou usar a cola de. A cola de. Isopor. Tá bom? Aí colocando aqui. E aí eu vou colocar essa parte. Aqui embaixo. Tá feito. Tá certo? Vamos fazer isso agora. Bom pessoal. Então tá pronto. Ó. A asa ficou. Prontinha. Falta só apenas a. Um pouco de adesivos que tem ali. Mas a questão assim de montagem. Ela está. De ok. Tá tudo ok. Tá certo? Então ó. Coloquei. Aproveitei e já coloquei aqui. Os dois. As strips. Que eu falei. Comentei com vocês posteriormente. Coloquei também aquela. Aquele quadradinho. Pra poder sair aquela imagem. Azul. Né? Do. 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 Aproveitei. Eu coloquei. Acabei colocando no segundo aqui. Porque é o seguinte pessoal. Eu sei que essa aqui é a parte inferior. A parte de baixo. Né? Dificilmente vai ter problema de raspar no chão. Etc. Mas vai que. Né? E aí se ficar raspando aqui. De repente. Dependendo do quanto que raspe. De repente você pouse aí. Em cima de uma. Metade de uma guia. Metade de uma rua. Sei lá. Alguma coisa assim. Acaba zoando essa partinha aqui. Então agora. Colocando na parte. No segundo furinho. Ele vai ficar. Vai ficar mais protegidinho aqui. Beleza? Coloquei aqui. E puxei aqui. Pra cá. O glorioso. O. A lincagem. Tá tudo ok. Beleza? É claro pessoal. Que eu falei o negócio lá. De colocar régua aqui. É lógico. Que você também pode depois. Fazer o ajuste fino. Através do. Parafuso. É lógico pessoal. Mas eu gosto de já deixar. Tentar deixar. O mais certo possível. Para depois. Os ajustes serem pequenos. Tá certo? E na parte. De baixo aqui. Sem mistério. Tá aqui o. O trambolinho aqui. Segurando o. Entre aspas. E forca gato. E aqui desse lado. Também. Inclusive. Vocês podem ver. Que tá com um pouquinho de cola. Se o foco ajudar. Um pouquinho de cola aqui também. Tá certo? Então ficou assim. Tá pessoal? Ficou aqui. A nossa asa. Ela já está prontinha. Para a gente poder fazer. Dar continuidade. Na montagem da aeronave. Bom moçada. Antes de mexer com o motor. E tudo mais. Vamos começar. Vamos fazer aqui. A preparação. Do. Do estabilizador. Vertical. Tá certo? Por que? A gente vai. Para poder fazer a lincagem. A lincagem traseira. Você precisa dessa peça pronta. Se você conectar. Essa peça. Montar essa peça. Primeiro. Lá no. Lá no aeromodelo. Pode ser que fique um pouco chatinho. Ali de você fazer. A parte da. Da preparação aqui. Do trem de pouso. Da triquilha. Ou melhor. Desculpa. Da bequilha. Tá? Triquilha. Quando a aeronave tem. A roda. Lá na frente. Lá no trem de pouso. Dianteiro. Lá. Tá? Pois bem. Então. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui. Vem esse saquinho aqui. Com diversas. Trambolinhos aqui. E aí. Eu vou mostrar aqui. Bem pertinho. Para vocês. Para entender. Como é que vai funcionar aqui. Bom. Antes de mais nada. Você vai pegar aqui. O seu. Essa pecinha. Tá? Vem a pecinha. Vem o stopper. E vários. Parafusos. Tá? E uma chave. Uma chave de boca. O stopper. Como eu falei. E essa pecinha aqui. Tá? Muito bem. Então. Você vai vir aqui. Colocar. Vai pegar essa pecinha assim. Ó. Essa parte. Ele tem dois pedaços. Tá vendo? Esse pedacinho aqui. E esse pedaço maior. Você vai pegar a rodinha. Vai colocar. Aqui dentro. Simples assim. Vai pegar o stopper. Tá? Ele tem aqui. É igual o stopper da lincagem. Tá? Vai pegar aqui o stopper. E colocar. Introduzir ele aqui dentro. E apertar um pouquinho. Deixando o a rodinha livre. Tá bom? Então. Você tem que deixar um pouquinho livre aqui. Assim tá bom? Tá vendo? Beleza? Bom. Agora. O que você vai fazer? Ó. Vamos tirar esses aqui. Esses. Alguns desses parafusos aqui. Na verdade. Quatro desses parafusos aqui. Moçada. É. São para o trem de pouso dianteiro. Tá certo? Então. Vamos separar aqui. Reservar. E esses aqui. A gente pode usar eles. Para fazer. Uma colagem aqui. Que eu vou mostrar aqui. Uma. Parafusar aqui. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para vocês também. Tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui. É. Essa pecinha aqui. Ela vai ser colocada aqui. Na parte inferior. Aqui. Do trem de pouso. Tá certo? Ou melhor. Aqui do. 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 Se vocês repararem aqui. Nós temos uma. Um furo. Isso eu estou falando desse aeromodelo. Logicamente. Tá? Tem um furo aqui. Que essa parte aqui. Ó. Tá vendo? Ele vai ser encaixado aqui dentro. Além desse furo. Ele tem uma espécie de um suco. Onde essa haste aqui. Ela vai encaixar. Bem certinho aqui dentro. Você dá uma. Uma pequena empurradinha aqui. Tá vendo? Ela fica meio escondida. Certo? Ó. Tá? Se ela não estiver igual a minha aqui. Você tira um pouquinho aqui. Com o estilete aqui. Mas o ideal é que ela fique meio escondidinha assim. Beleza? Tá. Isso aqui. Pessoal. Você tem que deixar ele bem assim. Ele vem solto. Né? Mas depois a gente faz um ajustezinho aqui. Nesse stopper aqui. Pra poder saber. Qual vai ser a altura que vai estar lá. E como é que vai funcionar isso aqui. Ó. Você vai pegar essa parte. Essa partezinha aqui. Certo? Coloca aqui dentro. E aí você insere ela aqui dentro. Na... 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 Assim, ó. E essa parte aqui. Ela vai vir pra cá. Ou melhor. Desculpa. Ela vai vir pra frente. Né? Na verdade. Que ela vai vir colocada aonde? Nessa parte aqui. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, essa reguinha aqui. Quando você instalar ela. Quando você instalar todo esse conjunto aqui, ó. Assim. Essa... Essa mesinha aqui. Ela vai ficar apoiada. Essa mesinha aqui. Ela vai ficar apoiada. Nessa região aqui. Dessa forma. Certo? Então, ela vai... O trem de pouso. Ele vai trabalhar pra trás. Virado pra trás. E vai ficar assim, ó. Tá bom? Na hora que você fizer a instalação dele aqui, ó. Na hora que você for. Você coloca ele aqui dentro. Tá? Encaixa ele nesse sulco. E dá uma olhadinha. Vê se ele tá retinho aqui. O trem de pouso. Ele tem que tá... A roda. Tem que tá reta com o leme aqui do deprom aqui. Esse deprom aqui. Tá bom? Nesse caso aqui. Ele tá ligeiramente um pouquinho pra esquerda. Eu vou pegar aqui uma chave. Uma... Uma chave. E virar um pouquinho pra direita. Só um pouquinho pra direita. Tá certo? De tal forma que ele fique reto. Se ele ficar... Ficar torto. Na hora que você taxiar com a aeronave. Ela vai começar a fazer uma curva sozinha. Beleza? E aí, quando a gente terminar de fazer a lincagem. Na hora que você mover o leme. O leme vai tá preso aqui. O trem de pouso vai tá... A triquilha vai tá presa aqui no leme. E o leme vai comandar aqui a triquilha. A bequilha. Beleza? Na hora... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a soldagem disso aqui, ó. Com o quê? Inclusive, vocês podem reparar que tá até... Tá até sem o adesivo. Ele acaba aqui, ó. Tá? Porque se ele tivesse vindo até aqui embaixo. Nós íamos cortar um pedaço do adesivo. Remover esse adesivo. Pra gente usar cola. O que que eu vou usar aqui? Eu vou usar cola... Aqui nessa mesinha aqui, ó. Eu vou usar cola. Tá? Cola de isopor. E depois por cima, cola quente. Tá certo? Aqui aos lados, tá? E aqui, nesse aqui, ó. Eu vou colocar um parafusinho só. Né? Vou dar uma... Uma parafusadinha. Um parafusinho só pequenininho. Que é um desses aqui que acompanhou o kit. Beleza? É isso que eu vou fazer. Vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Bom, pessoal. Então, ó. Ficou assim, ó. Tá? Antes de colar cola quente. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ficou assim, ó. Tá? Então, aqui é a parte inferior. Tá? A parte inferior e a parte superior. Por que que eu já colei aqui, não é? O estabilizador. Justamente porque se você... Na hora que você vai fazer essa colagem aqui, dessa pecinha aqui, o estabilizador já tem que estar no lugar. Tá certo? Então, o que que eu fiz? Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz nas outras... Lá nas outras... Lá na... Aqui nessa... Nessa parte aqui, tá? Coloquei bastante cola... É... Cola de isopor. Aqui. Pum. Coloquei bastante mesmo. Tá certo? E... Aqui nesse pontinho aqui, também coloquei no cola quente. Porque o risco... Ele acaba aqui, né? O buraco acaba aqui. Esse aqui fica um pedacinho pra trás, né? Pra frente. Coloquei também aqui. E mergulhei o... A empenagem aqui, o estabilizador. Aqui dentro dessa cavidade que tava preparada. Tá certo? Aí, depois que eu fiz isso, ó. Eu vim aqui e colei. Se vocês repararem, ele tá um pouquinho desalinhado. Tá? Se é bem pouquinho desalinhado. Por quê? Porque ele não fica totalmente alinhado aqui. Tá? Ele não ficou. E aí, o que que eu faço? Eu já vi aqui, ó. Ele tem que tá com esse movimento aqui, ó. Tá? Ó. Certo? O que que falta aqui pra poder eu arrumar? Não é? O que que tá faltando aqui? Apenas eu ajustar isso aqui, ó. Tá? Esse stopper aqui. Eu tenho que encostar esse stopper nessa plaquinha. Isso é muito importante. Se esse stopper não tiver em cima dessa plaquinha, o que vai acontecer? Na hora que você pousar, todo o peso da aeronave fica em cima desse stopper. Entendeu? Então, é importantíssimo. É por isso que vem também esses parafusos aqui pra você colar essa plaquinha aqui. E é o que eu vou fazer agora na colagem. Agora que já tá tudo certo, eu vou fazer a colagem aqui do parafusamento, né? Para parafusar aqui nessas cavidadezinhas, tá bom? Outra coisa que eu também vou fazer, o que eu vou fazer, é já tô deixando ali a cola quente aquecida. Vou fazer a mesma soldagem que eu fiz aqui, vou fazer na parte de cima aqui também, tá certo? Para garantir aí uma perfeita fixação, beleza? Vou fazer agora, vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar, tá bom? Ó como é que ficou. Beleza? Vou fazer agora, vou mostrar pra vocês. Ah, uma outra coisa também que eu preciso deixar clara é o seguinte, nessa região aqui, ó, o adesivo ele acaba aqui, ó, tá certo? Nessa região tá sem adesivo, mas o que que eu faço? Eu peguei aqui uma lixinha e dei uma leve lixadinha aqui pra aumentar ainda mais a aderência dessa plaquinha aqui na hora da colagem, beleza? Vou fazer a segunda parte que eu vou mostrar pra vocês. Tá aí, moçada, ó, ele ficou ligeiramente torto aqui, ó, pra esquerda, porque na hora que eu fiz o movimento, eu percebi que se eu deixasse ele reto aqui, ele iria sair aquela chavinha que tá lá dentro do leme, ele iria sair. Então, o mais importante aqui, pessoal, não é só a rodinha, tá? O mais importante é que o movimento do leme tem que estar livre, tá bom? Então, eu fiz alguns movimentos aqui com o leme e vi que ele tá livre. Eu não vou mexer aqui, por quê? Eu já colei aqui, ó, eu colei aqui também, coloquei uma quantidade um pouco mais generosa, de cola quente, tá certo? Dos dois lados, tá bom? Bom, aqui, nós vamos deixar agora de lado, vamos deixar descansar aqui. Eu vou aproveitar que tá... Aproveitar que tá frio hoje, eu vou colocar lá fora, esperar esfriar lá fora. Enquanto isso, eu vou começar a preparar a parte de motorização, especialmente da hélice. Bom, moçada, dando continuidade aqui à montagem do nosso aeromodelo, uma das coisas importantes que nós devemos fazer na hora de fazer toda a montagem, configuração e tudo mais, é cuidar da hélice, não é? Afinal de contas, a aeromodelo não pode voar com hélice desbalanceada, assim como acontece nos drones. As hélices de aeromodelo, elas têm que estar perfeitamente balanceadas, por quê? A parede de fogo, onde fica preso ali o motor, geralmente ela é colada com cola quente, né? Com um pequeno encaixe também. E se você tiver... Se você tiver muita vibração na hélice, essa vibração vai ser transferida pro motor, do motor pra parede de fogo, e essa parede de fogo vai descolar, vai soltar e aí você vai ver aí o seu motor indo pras cucuias, tá? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos precisar, pra poder fazer o balanceamento da hélice, tem algumas maneiras aí que a galera usa que é um desbalanceamento, não, assim, digamos assim, mais caseiro, tá certo? que é colocar aqui numa superfície aqui e ver se a hélice tá balanceada. Porém, como nós estamos aqui, né, um canal que fala de drones e tudo mais, e eu já mostrei isso aqui também, nós vamos usar esse balanceador de hélice aqui extremamente simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aliás, se você tá assistindo esse vídeo agora, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, pessoal, e também, por favor, deixa um like, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos também, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui esse balanceador de hélice, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, é muito simples, ele só tem uma desvantagem, ele só serve pra hélices bipar, hélice tripar ele não serve, tá bom? E ele vem com esse trequinho aqui, ó, só isso, simples assim, tá? Eu já mostrei no canal como é que ele funciona, inclusive, todas as hélices que eu balancei, eu uso ele, exceto as tripar, quadripar, pentapar, etc. Mas as bipars, né, do F450, da TBS, todas elas eu faço a calibração delas através dele. Basta vocês fazerem exatamente o que eu tô fazendo aqui, tá? Deixou ele lá bem presa, tá? O AS bem presa, beleza? E basta você colocar aqui, tem dois ímãs aqui, e verificarmos como é que tá a situação da hélice. Olha que beleza, ó, ela só tá um pouquinho, essa região aqui tá um pouquinhozinho mais pesada, tá vendo, ó? Bem pouquinho. Nossa, mas bem pouquinho mesmo. Nesse caso aqui, nós temos duas opções quando acontece isso. Então, se essa parte tá pesada, eu vou adicionar peso, se ela tá mais pesada, eu vou adicionar um pouquinho de peso nesse lado daqui. Tem uma galera que prefere fazer uma... lixar aqui, né, a hélice, pra deixar ela mais... ou melhor, lixar essa parte aqui que tá pesada, pra ela diminuir o peso dela, e aí fica balanceada. Eu não gosto de fazer isso, porque você acaba tirando material, você acaba mudando o shape, né, a forma aqui da hélice, não é muito legal, tá bom? O ideal é você realmente pegar, ou você pega uma fita adesiva, tá certo? Como eu já mostrei nos outros vídeos, né, ou então você pega um... não tem aqui, mas tá na minha caixa, você pega cola de... aquela super cola, né, super bonder, etc., e coloca um pinguinho de nada aqui na hélice, tá certo? Eu prefiro usar a fita, porque o super bonder, ele vai acabar melando aqui, e fica uma caganeira, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui, tá? Então, ó, pessoal, mas é muito pouquinho, tá? Mas assim, em caso de hélice de aeromodelo, não é bom ficar nem um pouquinho, tá certo? Eu vou tentar colocar aqui, ó, ah, uma outra coisa também que o pessoal faz, é colocar nessa região aqui, né, da... ou aqui na frente, etc., mas geralmente eu vejo o pessoal colocando mais aqui, um pezinho de nada, tá? Porém, nós devemos lembrar que isso aqui gira a velocidade muito altas, é ideal, o ideal é que você coloque no bordo de... abraçando o bordo de ataque, tá vendo? Aqui é o bordo de ataque, aqui é mais grossinho, e aqui é mais fininho, tá vendo? Parece uma... uma faquinha, tá bom? Então, é nessa região aqui que você tem que colocar, porque aí o vento vai... o vento vai se encargar de empurrar ele, né, o... a... aqui a fita, diferentemente se você colocar aqui, a fita conforme vai passando o tempo, ela vai soltar e vai cair, tá certo? Então, mais uma vez, vamos ver aqui que lado que tá... Olha, mas é bem pouquinho mesmo, essa hélice tá muito legalzinha, mas a gente vai colocar bem pouquinho mesmo, tá? Bom, vamos lá. Então, vou pegar aqui um pedacinho de fita, vou tirar aqui, vou cortar um pedacinho totózinho só, bem pouquinho mesmo, porque essa hélice tá bem balanceada, como eu falei pra vocês anteriormente, tá? E aí, vou pegar aqui no bordo de ataque, deixa eu ver se essa aqui é esse lado mesmo, é, esse lado mesmo, vou colocar aqui no bordo de ataque, o que é legal pessoal, de vocês fazerem com fita também, é que se deu, tá ruim, ficou muito pesado, né? Você colocou lá, aí ficou pesado demais, ó, agora tá bom, ó, se colocar, ficar pesado demais, você simplesmente tira a fita, tá certo? Vira aí, ó, simples e fácil, desse jeito aqui, ó, o ar vai empurrar a fita cada vez, colando ela cada vez mais e mais, tá? Lembrando que quando você for colocar, ela tem que estar exatamente bem coladinha, no bordo, no, tocando aqui todo o bordo de ataque, né? Não pode estar com uma dobrinha em cima não, porque senão, vai mudar, alterar o perfil da hélice, e tá aí, a hélice, bem balanceada. Uma vez feita aqui a nossa calibração, a nossa, o nosso balanceamento da hélice, nós vamos agora aproveitar que o, o aero tá lá fora fazendo aí a secagem da cola, tudo mais, vamos adiantar algumas outras coisas que for possível, tá bom? Uma delas é preparar aqui, começar a preparar o, a parte do motor, tá? Você vai pegar aqui o motor, o kit que vem aqui, o motor, tá? Então vem o motor, vem esse negocinho aqui, e mais alguns parafusinhos, tá? Eu vou explicar pra vocês o cada um deles, o que que são cada um desse bichinho aqui, tá? Muito bem, olhando aqui na hélice, pessoal, vocês percebem que o tamanho da hélice, o diâmetro da hélice é muito grande aqui pro eixo do motor, tá? Por isso é que eles mandam esses trambolinhos aqui, tá? Esses aqui são os adaptadores que você vai pegar o seu motor, e vai começar de um por um aqui, ou então uns que você já tem a noção, que vai ficar bem justinho, tá? Todos eles aqui, ó, tem o mesmo diâmetro, todos, certo? Porém, somente, é, um deles vai ficar mais justinho aqui pra nós aqui, que no caso é esse aqui, tá vendo? ele não vai precisar ficar agarrado, não, quem vai fazer isso é o spinner lá na frente, tá? Na do, da hélice, tá? Esse aqui tá quase bonzinho, mas esse aqui tá melhor, tá vendo? Tá? Então vamos aqui, só destacar ele aqui, e aqui ó, eu costumo também, às vezes, se sobrar aqui uma rebarbinha aqui, porque isso aqui é, é, pode sobrar mais rebarbinha, você vem aqui, e retira essa rebarba, tá bom? Bom, aí o que acontece, você vai pegar esse, esse adaptadorzinho aqui, e colocar dentro aqui, da hélice, tá? Feito isso, beleza, ficou aqui dentro, encaixou direitinho, e agora sim, a hélice, ela pode entrar, perfeito? Agora, vamos pegar aqui ó, e mostrar pra vocês aqui, um dispositivo chamado, propeller guard, tá? Que é esse negocinho aqui ó, que vocês veem, tá? Ele tem duas, ele tem uma área menor aqui, tá? Um diâmetro menor, e um outro diâmetro maior aqui ó, tá? Esse que tem a parte maior aqui, que tem mais, tem essa área maior, vai ficar pra esse lado aqui da hélice, tá? Vai ser a parte que vai ficar com maior contato com a hélice, tá certo? Beleza? Vai acompanhar dois, dois, dois parafusos, eu já coloquei esse parafuso aqui, você vai colocar o parafuso de tal forma, que ele não atrapasse aqui, o furo do, 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 do motor, né? Do eixo do motor, né? Porque você vai colocar ele aqui ó, tá? Pra que que serve, ele vai prender aqui, né? Ele aqui, certo? Ele vai ficar preso assim ó, tá bom? Depois a gente vai prender bem apertadinho, tá? Esse dispositivo aqui é chamado de propeller guarde ou de protetor de hélice, por quê? Porque é o seguinte, a ideia é o quê? Você vai colocar ele aqui, e depois que você colocar aqui, você vai colocar esses, essas borrachinhas, são duas borrachinhas, tá? Você vai colocar uma borrachinha vindo desse, desse, desse parafuso, vai dar a volta aqui e colocar aqui ó, dessa forma, tá? Eu não vou colocar aqui porque eu tô com a mão só, porque ele, essa borrachinha ela tem que ser bem firme, tá? E vai colocar ela, de tal forma que ela vai abraçar assim, entendeu? Ela vai ficar abraçando assim, tá certo? E aí o que acontece? Se caso, na hora que você estiver voando lá, o, e aí, na hora que você estiver voando, e você vai deixar isso aqui assim ó, tá? Antes que eu esqueça, tem que deixar ele assim, tá? Não pode ficar muito lá dentro não, senão aí, vai invalidar, vai, é, não vai valer a pena, não vai ter o efeito desejado, tá? O ideal pessoal, é que esse trequinho aqui, ele esteja, assim, a ideia é que, quando você bater a hélice, a hélice ela solte, tá? Então ó, deixa eu fazer aqui ó, mostrar pra vocês, assim ó, tá bom? Então, você tá lá voando, aí de repente você bateu lá, porque, por ele não, a hélice tá solta, não tá, ou melhor, não tá, não tá parafusada, ela tá presa apenas por essa borrachinha, a hélice ela vai soltar, entendeu? Diferentemente, se você colocar o eixo lá dentro, né, por isso que o nome dele é salvador de hélice, porque ele permite com que, evite uma quebra de hélice tão fácil assim, lógico, ela vai quebrar, ela pode quebrar, pode quebrar, mas a ideia é que, que ela quebre menos, né, ou que ela sobra menos, se você colocar muito lá dentro, o que vai acontecer? se você estiver voando lá, olha lá, agora, ele ficou fixo aqui, tá vendo, aí, como vai acontecer, na hora que você estiver voando, ele vai bater aqui, ó, ele não vai sair, ó, e vai quebrar a hélice, a ideia é que, ela esteja assim, ó, tá, bem assim, beleza? você vai prender com o parafuso, e aí sim, se caso você estiver voando lá, e aí, o, você bater a hélice, ela vai soltar, certo? É isso que a gente vai fazer agora, pra poder, nesse caso aqui, pessoal, como ela já, eu vou ainda instalar no, no, no nosso, lá no nosso aeromodelo, e outra coisa, antes que eu me esqueça, tá, pessoal, desculpa, que às vezes eu acabo cortando a minha linha, já suficiando, porque eu não quero esquecer as informações importantes, o ideal, é que o eixo de aeromodelo, caso você compre um aeromodelo diferente desse aqui, o eixo do aeromodelo, ele tem que ser o menor possível, eixos muito grandes, o que acontece, se você bater, muito forte assim, de bico, ele pode entortar o eixo, uma vez entortar o eixo, ele vai girar assim, acabou, tá, não pode ter vibração, já era, tem que trocar o motor, tá bom? Então, o ideal, é que você, que o eixo do motor, fosse o menor possível, só que nesse caso, desse aeromodelo aqui, se você cortar, geralmente a galera corta aqui, com um, corta isso aqui, esse eixo aqui, se você cortar esse eixo, o que vai acontecer, a parede lá do aeromodelo, ele fica assim, se você cortar, não vai ter aonde, você colocar esse depois, tá, então nesse caso aqui, deixa, o protetor de hélice, o mais, próximo aqui, da pontinha, tá vendo, igual eu estou fazendo aqui, tá, e aí você aperta, ele aqui, tá, deixa ele bem preso, certo, isso aqui tem que ficar bem preso, tá, e agora sim, tá, beleza, bom menino, então agora nós vamos mostrar, como vocês vão fazer, a ligação, a instalação aqui, dos servos, eles já estão aqui, lembrando que eu já fiz o teste, eles estão funcionando, eles já estão na posição central, tá, porém, antes de nós colocarmos aqui, essa pecinha, nós temos que lembrar de uma coisa, tá, nós temos que ver a posição lá, que eles vão ficar, tá certo, aonde, aqui dentro da, aonde nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, nós temos, isso aqui, é chamado de mesa dos servos, ele tem, é, em cada lado, ele tem duas, dois furinhos, né, muito legal, porque afinal de contas, não precisa nem furar nada, já está tudo prontinho, e aí nós vamos colocar, esses servos aqui, tá, ele tem dois, ah, dois pontos aqui de, pra você colocar um parafuso, vamos colocar ele lá dentro, tá certo, vamos passar primeiro o fio aqui, colocar ele lá dentro, e parafusar com esses parafusinhos aqui, que acompanha, o, aquele kitzinho de servo, cada servo acompanha vários parafusinhos, o menorzinho você vai usar no eixo do servo, e o maiorzinho, pra você parafusar ele, lá na mesa, tá certo, é isso que nós vamos fazer, porém, e antes disso, né, nós vamos fazer aqui, mais uma vez aqui, vamos deixar, como eu fiz ontem, já não lembro mais, é, eu vou fazer a verificação, de onde vai ser o ponto médio aqui, o ponto, vamos dizer assim, ponto morto, e para que lado, o sermo vai virar, na hora que a gente ligar ele, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar, vamos ligar então, ele aqui, ó, vamos pegar aqui, o nosso receptor, tá, pega aqui, um dos servos, conectar aqui, no canal número 1, tá, e aí, vamos ligar, a bateria, aqui, tá, você viu, que ele nem mexeu, tá, porque, ele já tá no ponto médio, certo, então, eu vou deixar aqui, o rádio aqui, para poder facilitar, para mim ver, então, ó, ele tá aqui, bem no ponto médio, aqui, central, tá, como eu vou instalar eles, assim, ó, né, a frente do avião, tá para lá, eu vou colocar ele assim, então, ó, vamos colocar, esse, esse bracinho aqui, para ver para que lado, que ele vai virar, então, ele tá virando aqui, para cá, certo, então, tá, então, já que ele tá virando para cá, ó, eu vou colocar, então, esse bracinho aqui, e colocar o parafuso em cima, aqui, para poder, fazer, é, deixar ele preso, tá certo, muito bem, então, tá aqui, pessoal, ficou um virado para o outro, tá certo, ó, isso tem que ficar assim, ó, estão na mesma posição, lembra, aqui, como vocês podem ver, ó, tá um virado para o outro, tá certo, vamos pegar ele aqui, ó, vamos pegar, esse servo, colocar o primeiro, o nosso, o fio, tá certo, para poder deixar, porque ele vai ficar, virado para baixo, né, o fiozinho vai ter que virar, virado para baixo, assim, tá, pode notar que ele não está a 90 graus certinho, mas não tem problema, o importante é deixar o mais 90 graus possível, e o restante, a gente arruma aí, organiza, na hora da, de nós fazermos, usando o stop, para a gente conseguir arrumar, essa questão aí, tá bom, bom, então, eu vou colocar aqui, vou colocar, vou pegar esses dois parafusos aqui, ó, e vou instalar, no nosso querido servo, que está aqui dentro, tá bom, tá meio escurinho aqui, mas vocês podem ver, que tem dois furinhos, os furinhos estão alinhados, tá bom, eu vou fazer isso aqui rapidinho, e já mostro aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui, uma coisinha aqui rapidinho, vocês estão reparando aqui, moçada, vocês estão vendo que eles estão, se tocando, tá certo, quando acontecer isso, você escolhe qualquer um dos dois aí, eu vou cortar esse, que eu ainda não parafusei, eu vou cortar um pedacinho aqui, desse, só um, desses, dessa primeira bolinha aqui, eu vou cortar ela, tá certo, para poder não ficar tocando, que ela não pode ficar se tocando, senão ela vai acabar travando em voo, beleza, eu vou fazer isso agora, prontinho, tá vendo, ficou aí um milimetrozinho aí, um milímetro e meio, quase dois, de diferença um para o outro, né, de separação, e, e quando vocês forem colocar aqui, pessoal, embora a mesa, ela tenha um suportezinho aqui, na parte inferior, não sei se dá para ver aí, tá vendo, ela tem um suportezinho lá embaixo, mas, cuidado para não forçar muito, tá certo, lembra que isso aqui, é, é, é um material bem sensível, afinal de contas, isso aqui é um plástico, não adianta ficar apretando, até, né, estragar aí, o, o, o local onde, a gente parafusa, né, então, faz aí, bonitinho aqui, vai ficar bem legalzinho, tá bom, muito bem, então agora, nós vamos definir aqui, aonde vai ficar, a posição aqui, dos, dos gloriosos, tá certo, e lembrando mais uma vez, tá pessoal, que esse, esses, esses links aqui, eles vão ficar cruzados, então, esse servo aqui, que eu estou colocando aqui, ele vai ativar, o profundor, enquanto, esse aqui, esse outro aqui, ele vai ativar, o leme, tá, o rudder, tá certo, e, uma coisa que é, bem interessante a gente lembrar, tá, tem, como vocês forem fazer isso aqui, procure fazer, com que o cabo, né, esse, esse, esse cabinho aqui, ele fique, para a parte superior, tá certo, tá, ele puxe, aqui, o comando, tá, com o profundor, especialmente o profundor, tá, porque é o seguinte, pessoal, tem algumas pessoas, que gostam de colocar, para baixo aqui, tá certo, na hora, ele faz o furo aqui, na fuselagem, e coloca para baixo, só que você tem que lembrar, uma coisa importante, tá, isso aqui, eu quero deixar bem claro, quando você dá, você vai subir, o aerobodelo, você vai, você vai ter que dar uma cabrada, né, você tem que puxar o stick, para cabrar, quando você cabra, o, o, o servo, ele vai fazer a pressão, e vai fazer, com que ele, empurre, essa peça aqui, para cima, para cabrar, só que, quando você empurra, ele começa, ó, ele pode fazer isso aqui, ele pode dar essa, essa, essa embarrigada, tá vendo, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, vai dar essa empurrada, essa embarrigada, é conveniente, é conveniente, que ele puxe, numa cabrada, do que empurrar, do que ele precisar empurrar, para poder cabrar, tá, por que, lembrando, o avião está se deslocando, o vento está batendo, nessa, nessa parte, nessa parte aqui, nessa peça, e, somado a isso, que quando você vai subir o avião, você precisa aplicar mais potência, mais ar, vai passar por essa região da empenagem, vai forçar, isso aqui, a permanecer no lugar, tá, e, vai ser mais um esforço, para poder, fazendo com que isso aqui, acabe, ficando flambando, né, ficar, é, embarrigando, por isso que é ideal, que você faça com que, você instale o horn, aqui na parte de cima, e não embaixo, por esse motivo, é melhor que você puxe, que você puxe o link, do que ele empurre o link, para fazer uma cabrada, para, na descida, isso aí, não tem problema, que é só você retirar o motor, que ele vai começar a descer, tá bom, muito bem, então, na hora de fazer aqui, a instalação do nosso, nosso horn, vai seguir o mesmo esquema, lá do, do, das asas, tá certo, então nós vamos localizar aqui, uma região aqui, mas antes, eu lembro vocês, tá, que a gente primeiro, sempre, antes de começar a fazer qualquer coisa, nós vamos ter que colocar aqui, para ver aonde vai ficar, aonde vai ser, aonde vai ficar, mais ou menos, aqui o horn, aonde vai ficar, o link também, tá certo, como é que a gente vai fazer isso, tá, eu recomendo, você fazer o que, você coloque, ele, aqui, ó, o link, como se fosse, vindo efetivamente, lá do, do, do servo, lá do servo, até chegar aqui, tá certo, até chegar aqui, na, onde você vai colocar, o horn, tá, então, para que, para a gente poder fazer, um furo, aqui no meio, tá certo, já, já, eu vou mostrar, aonde vai ficar, esse furo, tá, antes, vamos então, instalar, então, o nosso horn, para poder, a gente definir, aonde nós vamos, furar, aqui na fuselagem, para poder, fazer a passagem, desse link, tá certo, então, vou mostrar aqui, para vocês, que está aqui, ó, o sistema, pessoal, de montagem, é exatamente, a mesma coisa, que nós mostramos, na asa, tá bom, eu já deixei, aqui, preparado, aqui, os, os, os parafusos, e aí, nós vamos, conectar, aqui, os horns, né, virado, para cá, tá, essa parte, vai ficar, para frente, né, e aí, eu vou instalar, para vocês verem, aonde vai ficar, e uma coisa, ah, também uma coisa importante, que eu acabei lembrando, é o seguinte, olhando aqui, pega o avião, coloca ele, para trás, assim, tá, ou melhor, para frente, né, então, a frente dele, tá aqui, desculpa pessoal, o enquadramento, é muito ruim, eu sei, mas é que o tripé, aqui, atrapalha bastante, mas enfim, olhando aqui, ó, pronto, aí, olhando aqui, pessoal, o seguinte, daqui, olhando de trás, para frente, né, da cauda, para lá para frente, você vai colocar, o, ah, você vai colocar, o comando de leme, aqui, ó, desse lado direito, aqui, tá certo, comando de leme, comando de profundor, que é essa peça aqui, você vai colocar, desse lado esquerdo, leme, aqui, o ROR do leme, vai ficar aqui, o ROR do, 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 do profundo, vai ficar, do lado esquerdo, tá certo, isso é legal, de fazer, dessa forma, por quê, porque, no dia, que você for montar, um aeromodelo, asa, que, que tem a, triquilha, lá na frente, né, a triquilha, a rodinha de, direção, vai ser lá na frente, aquela rodinha, vai, comandar, quando você, comandar o leme, vai comandar a rodinha, lá na mesma direção, tá certo, então, é por isso, que é bom, você já, desde já, sempre, para fazer, quando você for fazer, a sua montagem, a partir de agora, procure sempre, colocar, para o lado direito, aqui, o, o, o leme, tá certo, e aqui, do lado esquerdo, o, comando de profundor, tá certo, eu vou colocar aqui, para poder agilizar, porque é o mesmo, esquema da asa, eu vou mostrar para vocês, aonde vai ser instalado, bom pessoal, está aqui, então, rolo virado para frente, eu coloquei nessa região aqui, ó, deixa eu virar aqui, para melhorar a visualização, para vocês, tá certo, coloquei nessa região aqui, beleza, e o profundor, eu coloquei nessa região aqui, tá bom, mais uma vez virado para frente, um pinguinho de cola, furei com esse palitinho, que acompanha aqui, o kit, deu uma furadinha, bem de leve, e pinguei uma colinha, e passei aqui o horn, né, juntamente com a trava, não esquece da trava, que isso aqui pode soltar, durante o voo, e depois eu vou passar, mais um pouquinho de cola, aqui também, para ele não sair do lugar, certo, muito bem, agora o que você vai fazer, você vai pegar aqui, o seu, o seu avião, você vai virar aqui, ó, e com o, com essa, com a lincagem, você vai meio que mirar, aqui, ó, mais ou menos, até onde vai lá, no, tá, lembrando que, vai ser cruzado aqui, tá certo, e é onde for, lembrando que ele não está aqui, ele está lá embaixo, tá, mas é só para você ter uma ideia, de onde você vai passar aqui o fio, o, o, o link aqui, vai chegar no, lá no servo, tá bom, e aí, com esse, esse palitinho aqui, nós vamos furar ele, tá certo, e depois, vamos passar isso aqui, tá, que é para poder ajudar, a não ter nenhum tipo de atrito, entre a lincagem, e, aqui, o deprão, tá certo, é o que eu vou fazer aqui, agora eu vou mostrar para vocês, como vai ficar, bom moçado, ficou assim então, as nossas lincagens aqui, do nosso aeromodelo, aqui a parte interna, tá, eles saem aqui, eles estão cruzados, como vocês podem ver lá dentro, ó, não sei se dá para ver aqui, eles estão se cruzando lá dentro, aqui nessa região, e saindo aqui, tá certo, é, antes de mais nada, eu preciso fazer umas considerações, se vocês olharem aqui, ó, vocês vão reparar, que, esse aqui, agora nem tanto, porque eu puxei aqui, mas, esse aqui, do, do, do Rudder, do Leme, ele está, ele está ficando um pouco flambado, ou seja, ele está, um pouco embarrigado, tá certo, ah, infelizmente, o que acontece, por que ficou assim, tá, vai ter que ficar assim, infelizmente, tá, porque é o seguinte, vocês estão vendo aqui, nós temos a, o Leme, né, ah, tem um, uma coisa que o pessoal, sempre fala para a gente, quando vai montar, que é o seguinte, se você colocar o, o Horn, muito embaixo, com o passar do tempo, é, essa região aqui, começa a se, a, a, essa região aqui, melhor dizendo, ela começa a ficar, cada vez mais, é, vai sofrer mais danos, né, porque você está concentrando, muito embaixo aqui, toda essa, essa área vai ficar toda exposta, né, ao vento, as manobras, etc, e você vai ficar colocando, muito embaixo, vai sobrecarregar, a, essa dobradista aqui, não sei se dá para ver aqui, mas é uma, é um plastiquinho aqui, que tem aqui, tá bom, a dobra, não é uma, uma fita filamentosa, não, é um plastiquinho, tá, e aí, isso aqui está servindo, como se fosse uma dobradiça, se você colocar muito embaixo, você sobrecarrega, uma delas, ao ponto, que se você colocar também, muito em cima, você sobrecarrega, você sobrecarrega, também, uma delas, o ideal, o que fosse, era, ficasse aqui na metade, do, entre uma e outra, essa, essa que, era o ideal, tá certo, só que, na hora que você for puxar, o encaixe, ó, ele iria vir aqui, ó, porque, esse avião aqui, ele tem um pequeno problema, a mesa, não sei se dá para reparar aí, pessoal, mas a mesa, ela é extremamente alta, o ideal, né, para poder ficar retinho mesmo, é que essa mesa, fosse mais embaixo, eu não sei, porque, que era tão alta assim, de repente, eles quiseram otimizar, não sei, né, eu entendo, às vezes, que, uma mesa muito baixa, fica ruim de você colocar, pessoal, é, realmente, mesas baixas, é difícil mesmo, você ficar manuseando, não sei se foi por causa disso, tá, realmente, eu não sei, aí, por causa desse, devido a esse motivo, eu, é, tive que colocar, um aqui, né, uma lincagem aqui, e a outra, do outro lado, aqui, vocês podem ver, que é o do, 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 do elevator, né, do elevador, né, do, do profundor, tá saindo aqui, da lateral, um tá saindo aqui, no canto, e outro da lateral, tá certo, não teve o que fazer, tá certo, em relação ao rudder, já em relação ao, o, aqui, o profundor, como vocês podem ver, ó, ele tá fumbando um pouquinho menos, tá, mas, é, em relação ao profundor, ele, tá um pouco mais reto, tá certo, por quê? Porque ele tá numa posição mais baixa, em relação, ao, ao leme, tá certo, uma outra coisa também, quando vocês forem colocar aqui, o, o, o horn, não coloca muito perto da, da, aqui, da superfície aqui, da, da dobra, tá certo, o ideal é que realmente fosse, o certo, 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 fosse no meio da peça, tá bom? Da mesma maneira que nós temos em aeronaves reais, a todas os cabos, os comandos, são sempre no meio, ou duplicado, um aqui, e outro aqui, e isso na aeronave real, pra evitar a sobrecarga de, 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 de coisa, né, de força, aliás, ó, aqui dá pra ver, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu faço assim, ó, aqui dá pra ver, a, o que serve de dobradiça, que é essa, esse plastiquinho aqui, tá bom? Tem um plastiquinho aqui, ó, e outro aqui, então ele serve como se fosse uma dobradiça, pra essa peça, e aí ele tá vindo aqui, ó, entrando, e aí ele entra aqui na mesa, tá? Uma coisa que vocês podem reparar, que é o seguinte, esse, esse stopper aqui, ele é bem ruimzinho, tá? Ruizinho, assim, ele é bom, tá? Mas ele é ruimzinho de manusear, porque você tem que colocar o dedo embaixo, pra você tentar segurar, e ele gira, se fosse aqueles, aqueles stoppers, se ele fosse um pouquinho mais anatômico, já estaria excelente, tá bom? Aqui, o que que aconteceu, ó, lembra que eu tive que cortar um deles? Desculpa aí o foco aí, mas infelizmente o bagulho aqui tá embaçado, aí, então, aqui eu coloquei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, aí coloquei no quinto buraquinho, aqui são seis buracos, né, eu coloquei também no quinto buraquinho, tá certo? Outra coisa também que eu, que você tem que reparar, embora que isso aqui é tranquilo, dá pra você trocar depois, ou melhor, ajustar, tá, inclusive vamos ajustar, é o seguinte, esses dois stoppers aqui, eles não podem estar se encontrando, tá bom? Então, um desses, esse aqui, do, 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 pedacinho assim, de, do, da lincagem, tá bom? Eles não podem estar se tocando, tá? Então, o que eu fiz? Eu liguei aqui o rádio, ele deu uma olhadinha, nas posições máximas e mínimas, ou seja, pra tanto pra frente, quanto pra trás, ambos não estão se tocando, tá certo? Isso é importante, porque se eles começassem a bater aí, em voo aí, vocês reparem que, eles praticamente se encostam, tá bom? Quando eles estão alinhados, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. E tá indo pra lá o cabo, e a lincagem inicial aqui, está concluída, tá bom? Muito bem, então agora nós vamos mostrar pra vocês, como fazer as configurações elementares, no rádio pra aeromodelos, tá certo? Nós estamos aqui montando esse aeromodelo, e antes de qualquer coisa, você tem que preparar o rádio, pra que ele funcione, pra você até fazer as configurações iniciais ali, ou então, mexer um reservo, ver se tá funcionando, etc e tal, tá bom? Diferentemente do que a gente vê, né, nos tutoriais, a gente acha que, chegou da caixa, a gente monta, chegou em casa, o aeromodelo todo desmontado, a gente monta, e vai sair funcionando, não, você tem que fazer algumas programações, que são muito simples, eu vou mostrar nos dois, tanto no FlySky FS6, que se você comprar o kit número 5, ele vem um desse, e um receptor, se você quiser utilizar, por exemplo, eu vou usar aqui um Taranis QX7, da FR Sky, tem outras configurações, e aqui pessoal, eu vou falar, bem assim, já desde de cara, tá bom? Os canais usados, na hora de você ligar, os servos, e o motor, etc, no FlySky, é uma configuração, é um jeito ali, que você vai colocar no receptor, no FR Sky, é outro jeito, tá? Se você colocar, o mesmo que o FlySky aqui, né, no seu receptor, o FR Sky, vai dar ruim, não vai dar certo, tá certo? Vamos começar então, aqui pelo nosso glorioso, FlySky FS6, que é muito simples. Bom, eu já mostrei diversas vezes, como fazer o Bind, eu só vou passar, bem por cima aqui, como é que você vai fazer o Bind, é bem simples, que o Bind nada mais é, que é fazer com que, esse rádio reconheça, o receptor, tá certo? Muito bem, eu não vou mostrar aqui, porque eu nem, não tenho mais nenhum, porque eu já usei, os meus dois outros receptores, em outros, em outros drones, mas é bem simples, primeiro você vai pegar, essa pecinha aqui, que acompanha, tá? Ele nada mais é, que um shorter, ou seja, ele vai provocar, um curto circuito ali, e vai colocar, o receptor no Morro Bind, tem dois pininhos aqui, que vocês podem ver, eles são interligados aqui, através desse cabinho aqui, que é um cabo de, um fiozinho, tá certo? você vai pegar, esse cabo Bind aqui, e aí você vai conectar ele, vai pegar o receptor, e aí você vai conectar ele, aonde está escrito, lá no cantinho, B, W, barra, VCC, você vai colocar ele, em pé, tá certo? você vai colocar ele em pézinho, não importa se for assim, ou de ponta cabeça, virar, não tem problema, qualquer jeito, você vai colocar ele em pé, conectou lá, beleza, aí o que você vai fazer, você vai pegar o seu, o seu, o, 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 o ESC, tá? Você vai pegar a bateria, vai ligar a bateria no ESC, tá certo? E o cabinho, que, do ESC, você vai ligar, no canal, pode colocar em qualquer canal, mas eu geralmente coloco no canal 3, esse que já é tradição, tá bom? Coloca no canal 3, beleza? Fez isso, você vai vir aqui no rádio, vai pressionar esse botão aqui, e vai, ligar, ele vai ficar assim, RxBind, tá bom? E na hora que, ele ligar aqui o rádio, né, a, a luzinha que vai estar piscando, ela vai parar de piscar, tá certo? A luzinha vermelha, tá pronto, ou seja, ele está conectado, mas ele não está programado, bom? Isso é importante você lembrar, tá certo? E agora, a gente vai fazer, então, a programação do seu rádio, que é bem simples, tá certo? Eu já tenho uma aqui, mas você vai vir aqui, ó, você vai criar um novo modelo, tá? Toda vez que você for procurar um lugar, aonde esteja assim, ó, tem escrito assim, por exemplo, FizK01, FizK02, FizK02, é um modelo que está livre, para você fazer, a, para você fazer uma nova, a, criar um novo modelo, tá certo? Muito bem, então, FizK01, número zero, aí você vai vir aqui, você vai dar um cancel, tá? Agora, ah, lembrando, tá pessoal, quando você, nesse rádio aqui, é estranho, é, mas, sabe o enter do computador, tá? Sabe quando você clica ok no computador, aqui é o cancel, você vai apertar e segurar ele aqui, até ele fazer, aquele mais longo, tá? Aquele piozinho mais longo, aí nós vamos vir aqui, depois de select model, que nós já estamos aqui, tá vendo? FlySky, número 10, aqui, você vai, pode dar um nome para ele, ó, você vem aqui em ok, aperta, segura ok, aí ele vai entrar aqui, system and setup, nós vamos em system, ok, aí nós vamos aqui, ó, model name, dá um ok, rápido, e aqui você vai escrever o nome que você quiser, tá certo? Simples assim, aí você vai vir aqui, ó, desce aqui, vai ter em type select, dá um ok, você só vai confirmar se está em airplane or glider, tá certo? Nesse caso aqui, está certinho, dá um cancel longo, beleza? Bom, vamos somente confirmar uma coisa, vamos vir aqui em rxsetup, dá um ok, e você vai ver se está em AF, HDS, 2A, e ele tem que estar em modo on, só isso, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, vamos segurar aqui, negativo, tá certo? aqui pessoal, basicamente, é, é isso que você tem que fazer, agora, nós vamos vir aqui, ó, vamos colocar para cima, em app, e vamos agora em function setup, bom, agora, o que nós vamos fazer? Aqui pessoal, o, o, esse aeronave, ela precisa apenas de 4 canais, não precisa você configurar nada aqui em cima, por enquanto, tá bom? Você não precisa configurar nada, porque os, os canais aqui, já estão todos eles ok, tá certo? Bom, ah, então a gente não precisa vir nem em auxiliar channels, nem display, nem endpoints, basicamente pessoal, então, é uma, ah, nem, é, é, nem nada, tá certo? Bom, basicamente, então, já está pronto, mais para frente, nós vamos mostrar para vocês, a criar, esse negócio aqui, ó, chamado de, que é o throttle hold, tá certo? Que é isso aqui, ó, o que que é isso aqui, por que que isso aqui é tão importante do throttle hold? Ele impede, né, você vai escolher uma chave, aí sim, você vai precisar de uma chave, ele, você clicando aqui no throttle hold, né, eu vou escolher, por exemplo, essa chave aqui, a partir do momento que ela estiver ativada, a potência, ela não vai, o, o, o motor não vai reacionar com essa chave ativada, isso aqui é uma medida de segurança pessoal, porque eu já me machuquei, porque, sem querer eu bati aqui, e acelerou, e acelerou a asinha, eu estava voando uma asinha, e acelerou, ela cortou, ela me cortou aqui, ó, inclusive está até aqui, agora, então assim, para evitar isso aqui, é interessante você configurar o throttle hold, mais para frente, a gente vai ensinar isso aqui, por isso que vale a pena você se inscrever agora, aqui na coluna drone, tá certo, para a gente, você não perder, esse tipo de informações aqui, beleza, mais para frente, a gente vai mostrar isso aqui, hoje, hoje eu não vou mostrar apenas o básico, para você sair voando, beleza, pessoal, basicamente é isso aqui, tá certo, uma coisa que a gente tem que saber, nesse caso aqui, é o mapeamento dos canais, aqui nos sticks, tá certo, aqui nos gimbals, melhor dizendo, stick é isso aqui, tá, e isso aqui, onde ele trabalha aqui, é o gimbal, a gente chama de gimbal, bom, então é o seguinte, qual que é a sequência dos canais aqui, aileron, que a gente movimenta, esse movimento aqui, aileron, canal número 1, tá, elevator, ou profundor, canal número 2, que é o que lá atrás, na asa, na asa não, lá na cauda, você move o profundor, tá certo, faz permitir o avião subir, e descer, tá bom, elevator, número 2, desse lado aqui, canal número 3, é esse aqui, esse é o canal número 3, esse aqui então, é o throttle, ou a potência, o motor, tá certo, beleza, e 4, é o rudder, tá, que vai mexer o que, vai mexer o leme, da aeronave, vai permitir o movimento de all, tá, de guinada, beleza, então esse aqui, é o canal número 4, isso que eu estou falando, para vocês pessoal, refere-se ao, modo, o rádio, modo número 2, aonde a potência, fica do lado esquerdo, tá bom, modo número 2, a potência, o rádio, o hardware, fica aqui no lado direito, ou lado esquerdo, no rádio, nos rádios, no modo 1, a potência, fica no lado, a potência, fica no lado direito, então, é assim, ele vem assim, tá bom, beleza, então, essa aqui, com essas configurações, elementares, aqui, você consegue, já fazer, e fazendo o bind, você consegue, já ter comando, no receptor, no seu motor, lá do seu modelo, para você fazer, os ajustes necessários, e tudo mais, já no FR Sky, é bastante semelhante, aqui, a ideia, a lógica, é bastante semelhante, tá, vai mudar algumas, os procedimentinhos, aqui, caso você esteja utilizando, você queira utilizar, esse rádio aqui, inclusive, eu vou deixar também, o link, desse rádio, bonitão, brancão, aqui, lindo, para você, aqui embaixo, tá, tem outras cores, e tal, aqui embaixo, também, para vocês, tá bom, o link aqui, do FR Sky, esse aqui, é o Taranis, QX7, um rádio, top de linha, show de bola, muito bom, então, vamos lá, vamos começar, então, pessoal, pela, a sequência, então, das, dos canais, aqui, funciona da seguinte forma, tá, então, aqui, canal 1, tá, canal número 2, canal número 3, e canal número 4, beleza, bom, então, que é o que está ajustado, no nosso, 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 aeromodelo, agora, tá, muito bem, então, para fazer o bind, desse bonitão, aqui, também, é o esquema, pessoal, é exatamente, é, praticamente, o mesmo, assim, a ideia, né, você vai precisar, no caso, desse aqui, nós temos esse, vai acompanhar, se você comprar, esse rádio aqui, purinho, né, porque você consegue, comprar esse rádio, sem o receptor, tá, por isso, fica mais barato, sem o receptor, esse rádio, purinho, ele não vem o receptor, então, não vem essas pecinhas, aqui, tá, então, você tem que comprar o receptor, além de comprar o rádio, você tem que comprar o receptor, e aí sim, vem essas pecinhas, aqui, o que que são essas pecinhas, a mesma coisa, que isso aqui, mesminha, tá bom, muito bem, então, como é que você vai fazer aqui, o bind dele, antes de fazer o bind, nós temos que vir aqui, ligar o rádio, criar um modelo, para ele, tá, então, você vai vir aqui, no centro, no menu, esse centro aqui, é chamado de menu, tá, esse centrinho aqui, esquerdo, e aí, você vai vir aqui, ó, vai reduzir, eu já tenho aqui, ó, aero coluna, tá certo, já, que é o que eu estou usando agora, você vai vir aqui, e clicar, e segurar aqui, create model, tá, criou um novo modelo, tá certo, agora, o que você vai fazer, ele já está, está vendo que está um x, aqui, significa que agora, o rádio está todo pensando, nesse aqui, tá bom, essa é a ideia aqui, tá bom, agora, nós vamos vir aqui, em page, aqui, você vai escrever um nome, que você queira, né, aqui, você muda, as letras, quer deixar, maiúsculo, você, por exemplo, colocou a letra A, pressiona e segura aqui, ele deixa maiúsculo, etc, e tal, papapá, papapá, beleza, você vai escrever o nome, que você quer, tá certo, e aí, você vai clicar, e segurar aqui, para selecionar ele todo, você vai descer aqui embaixo, isso aqui é muito importante, tá, porque nesse rádio aqui, se você não mudar isso, e você tem um receptor, igual esse, V8R, V8, V8, FR2, ele não vai, ele não vai conversar, tá, você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, interno, RF, tá certo, você vai, colocar aqui, ó, vai girando aqui, até chegar aqui, e você vai pressionar, e deixar ele, D8, se não estiver assim, nesse rádio, que tem esse protocolo, ACCST aqui, ele não vai funcionar, com esse receptor, que eu estou usando, que a maioria desses receptores mais simples, da FR Sky, tá certo, beleza, fez isso, a gente vai fazer o binding, a mesma coisa que nós fizemos lá, que a ligação do rádio, para o rádio entender, que o receptor é esse aqui, por exemplo, né, basta você vir aqui, ó, descer aqui embaixo, depois que você acertou aqui, D8, você vai vir aqui, ó, em receiver, BND, tá, você vai pressionar aqui, ó, ele vai ficar fazendo isso aqui, né, ou seja, está procurando o, 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 ele vai estar procurando o, o receptor, tá bom, então você vai pegar o que, você vai fazer a mesma coisa, você vai conectar, vai pegar a bateria, você vai conectar no seu ESC, aí o ESC vai sair, vai pegar o fiozinho, que está instalado no ESC, naquele fiozinho de três pontas, você vai conectar lá no canal número 3, no seu receptor, FR Sky, aí depois você vai vir pegar, um desses aqui, tá, e aí você vai colocar onde? Você vai colocar, entre o canal número 1, e o número 2, vocês estão vendo aí na imagem, que tem um quadradinho ali, é ali que você vai colocar, deitadinho, esse bichinho aqui, tá bom, esse shorter aqui, tá certo, colocou isso aqui, aí você liga, colocou, você liga a bateria, e aí sim, você vai ter o bind, do seu rádio, com o receptor, fez isso, beleza, vamos, pode desligar, ele vai ficar, a luzinha vai ficar verde, ou então vai parar de piscar, está tudo certo, agora o que nós vamos fazer, nós vamos voltar aqui para o rádio, tá, vamos imaginar que você está aqui nessa página, então vamos lá, receptor, clica aqui então, menu, nós já estamos, no, nesse modelo aqui, que a gente quer, e aí, poçada, nós vamos fazer o que, nós vamos vir aqui em page, vamos seguir aqui, ó, nos inputs, né, ou seja, aqui está mostrando, os canais aqui, aileron, elevator, e rudder, né, nas suas respectivas posições aqui, tá bom, mixer, se você precisar trocar, alguma coisa aqui, da, algum canal, etc, você também pode fazer através daqui, mais para frente, a gente vai, se você conectou direitinho, igual que eu acabei de falar, não precisa fazer nada aqui, o que eu quero chamar atenção, pessoal, é isso aqui, nessa parte de outputs, né, é fundamental, é um lugar, aonde você vai conseguir, trocar, o, a posição, ou, a direção aqui, dos seus canais, tá, porque é o seguinte, é o que eu vou fazer, inclusive agora, no meu, no aeromodelo que eu estou montando, tá bom, no nosso Piper, como eu venho aqui, nesse rádio, do jeitinho que está aqui, eu venho, e coloco, o stick para a esquerda, no aileron, né, para poder fazer, esse giro aqui no avião, esse, esse aileron aqui, ó, desse lado, ele tem que fazer o que, quando eu faço isso aqui, ele tem que fazer, ele tem que baixar, ele tem que levantar, tá, por que, porque eu quero fazer uma curva para a esquerda, então eu tenho que baixar essa asa, como é que eu vou baixar essa asa, ele vai levantar o aileron, o ar vai bater no aileron, ele vai empurrar essa para baixo, tá certo, então, para cá, o aileron eu tenho que levantar, no meu caso, agora, a corrente, ele está, quando eu faço isso, ele está baixando, então, se eu fizer uma, para cá, o avião, em vez de fazer uma curva para a esquerda, vai fazer uma curva para a direita, está errado, está certo, como é que eu vou mudar, através da página, de outputs, para isso, eu vou colocar aqui, o nosso aeromodelo, bom pessoal, está aqui, eu vou movimentar, então, esse stick aqui, para a direita, está vendo, quando eu coloco ele para a esquerda, deixa eu virar aqui, desculpa o enquadramento, que aqui é bem apertadinho, um dia, se Deus quiser, a gente vai ter bastante espaço, se você colocar para cá, o que está acontecendo, ele está baixando, esse aeronelo aqui, não, ele tem que estar subindo, porque se eu colocar ele assim, o que vai acontecer, ele vai, a aeronave vai fazer uma curva, para o lado oposto, ao que eu estou querendo, está certo, como é que eu mudo isso, vamos dar uma olhada aqui, então, no rádio, nós vamos, então aqui, vamos aqui no menu, page, vamos até, lá em, em, outputs, qual é o canal, que eu quero mudar, eu quero mudar o aeronelo, e qual é o aeronelo, é o canal número 2, então, eu vou vir aqui, em edit, e aqui, eu vou vir aqui, em direction, está vendo, que está esses três, pontinho aqui, vou dar um clique em cima dele, o que aconteceu, ele agora está inverted, tá bom, inv, aqui, significa que agora, ele está invertido, eu posso já sair aqui, dar um exit, e agora, se você olhar aqui, no canal número 2, está vendo, que está todas as setinhas, elas estão viradas, para lá, e só o canal número 2, está virado para lá, para indicar, que esse canal aqui, está invertido, e agora, e agora, beleza, está aqui, deixa eu virar aqui, trazer mais para cá, para vocês verem, que agora está ok, está vendo, então, é isso, que você tem que fazer, caso, o seu, o seu, bonitinho aqui, ele, esteja invertido, uma outra coisa também, que acontece, nesse rádio aqui, se na hora, de você plugar, e ele ficar dando, está tudo ligadinho, tudo bonitinho, é porque é o seguinte, ele tem um esquema aqui, que se você estiver, muito perto do aerobodelo, na hora de você plugar, na hora de ele, conectar o rádio, com o receptor, ele não reconhece, então, mantenha uma separação, mínima aí, de uns, sei lá, alguns centímetros, porque senão, ele vai ficar dando, um sinal aqui, dizendo que ele não, está reconhecendo, beleza, então, é dessa forma, que você vai fazer, as configurações, elementares, pelo menos, para você conseguir, voar com o seu aeromodelo, recapitulando, então pessoal, o cartão de memória, lotou, tive que fazer aqui, descarregar aqui, as imagens, bom, então vamos fazer, então o teste aqui, para ver se ele está funcionando, para poder a gente, colocar, instalar, lá no nosso aeromodelo, está certo, eu já coloquei, alguns canais aqui, inclusive, enquanto eu estava fazendo, download aqui, das imagens, eu vou pegar então, o meu, o cabo aqui, do ESC, vou ligar, vou tirar aqui, vou ligar aqui, no canal, no canal número 1, certo, ou melhor, desculpa, no canal, é, colocar no canal número 1, que é apenas, para fazer a, para testar, está certo, na verdade, é assim pessoal, depois eu vou falar, para vocês, uma coisa importante, que pode ser, que se você estiver usando, outro rádio, que não seja, o FlySky, que é o que eles mostram, lá no vídeo, inclusive, se você estiver usando, outro rádio, o, 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 canais aqui, eles são diferentes, depois eu falo, sobre isso aqui, tá bom, bom, canal 1, está colocado, 2 e 3, está indo para o servos, lá embaixo, deixa eu ver, é, só um só, só para fazer aqui, porque o servos, lembrando, o servos, eu já fiz a, a, eu já fiz a verificação, ontem, certo, anteontem, melhor dizendo, bom, então, eu vou ligar aqui, o, o rádio, vou plugar aqui, a bateria, eu vou plugar aqui, a bateria aqui, no, no nosso drone, aqui no receptor, né, no ESC, na verdade, e agora, pessoal, eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó, opa, uma aceleradinha, foi bem abrupta, tá, então, ele está girando, não serve, não vou nem acelerar muito, senão, ele vai sair voando, vai sair pulando aqui, e verificar também, aqui, aproveitar, esse, esse último ESC aqui, ó, olha lá, esse aqui, ó, está desligado, tá, ele está, para o canal, vou ligar ele aqui, rapidamente, para a gente poder ver também, ele funcionar, que é legal ver isso aqui, é gostoso ver, a, o, o, o ESC aqui, o servo funcionando certinho, né, coloquei aqui para baixo, tá certo, ok, olha lá, e aqui é o rudder, e aqui é o, profundo, tá certo, muito bem, então, eles estão funcionando certinho, ah, o que nós vamos fazer agora, pessoal, nós vamos pegar aqui, deixa eu já desligar ele aqui, e agora, nós vamos já fazer, a instalação aqui, do motor, aqui no nosso, na parede de fogo, e a instalação da eletrônica aqui, é extremamente simples, tá bom, então, vamos lá, vai pegar então, o aeromodelo aqui, tá, e aqui é o seguinte, moçada, nós vamos pegar, esse cabo aqui, e enfiar nesse buraco, tá, você vai enfiar todos esses cabinhos aqui, tá, os cabos do motor, beleza, você vai colocar eles aqui dentro, e eles tem que ficar para baixo, beleza, outra coisa, quando a gente for fazer aqui, a, a, colocar esse motor, a fixar ele aqui, o, o, a aeronave, pessoal, quando a ele está girando, ela tem a tendência de fazer uma curva para, devido a precessão, é, giroscópica, de fazer, tem uma tendência de, guinar para a esquerda, tá certo, quando, é, para evitar isso, o que que a gente faz, a gente vai pegar o motor, aqui na, entre a parede de fogo, e aqui, essa base aqui do motor, nós vamos pegar uma arruela, tá, e colocar essa arruela aqui, tá certo, opa, caiu, de tal forma que, o motor, ele tem que estar, tá, você está olhando aqui, de lado, de dentro do avião, ele tem que estar, para a direita, e para baixo, tá, o eixo então, tem que estar, virado para a direita, um pouquinho para a direita, e para baixo, tá certo, como é que a gente faz isso, colocando uma arruelinha aqui, na, na parede de fogo, entre o aparelho de fogo, e o, a base do motor, tá certo, se você não fizer isso, na hora que você aplicar a potência, na decolagem, vai começar a puxar para a esquerda, e, vai ser, não é um grande problema, mas é um pouco, não confortável, tá certo, então a gente vai fazer isso aqui, agora, para poder fixar, o motor, vocês reparem aqui, ó, que ele tem aqui, ó, duas travinhas aqui, tá vendo, dois parafusos, um aqui, e outro aqui embaixo, tá certo, então tem dois parafusos, beleza, você vai pegar essa chave, que acompanha o kit, ou, né, provavelmente aí, no seu, no kit que você adquirir, se você adquirir esse aqui, pessoal, inclusive a gente vai até ver, se a gente consegue fazer um esqueminha aqui, para poder, disponibilizar também, a venda desse kit aqui, quem sabe, né, mas, dependendo aí do, se você adquirir um motor igual esse aqui, né, é um kit que tem esse motor aqui, que é um E-Max, você vai soltar ele aqui, tá, e acompanha o kit, na verdade, acompanha esse troço aqui, você vai soltar ele aqui, ó, ele sai, tá certo, deixa eu tirar mais um pouquinho aqui, viu só, ele vai sair, tá certo, quando você for colocar ele aqui, você tem que, aqui na parede de fogo, você não pode, embora que você tenha várias opções, você pode colocar assim, assim, assim e tal, você tem que colocar ele, assim, ó, com os buraquinhos, virado para cima, e para baixo, tá certo, porque, se você não fizer isso, se você colocar, por exemplo, assim, ó, você não vai ter acesso aqui, por causa do, dessa lateralzinha aqui, tá certo, então, você vai colocar ele, com os, os parafusinhos, virado para cima, beleza, eu vou, como é bem simples, eu vou fazer aqui agora, e já mostro para vocês, como ficou, tá aí moçada, viu só, beleza, coloquei aqui, a arruela, ela ficou um pouquinho, levantada aqui, ó, do jeitinho que a gente precisa, certo, e agora, como eu falei, lembrando que o, o, o parafusinho ficou para cima, eu tenho acesso, para poder fazer o parafusamento, do, do motor, vou fazer isso aqui, rapidinho, já mostro para vocês, prontinho moçada, ó, eu já adiantei, várias coisinhas aqui, mas calma, que eu vou explicar, tudo bonitinho para vocês, ó, então, ó, como eu falei para vocês, aqui está a arruela, tá certo, desse lado aqui, a arruela, de tal forma, que o, o eixo do motor, fique para baixo, para a direita, ligeiramente para baixo, ligeiramente para a direita, coloquei uma arruelinha só, se não for suficiente, eu tiro, coloco mais uma arruela, mas eu acho que uma só, vai estar, vai estar de bom tamanho, tá bom, fixei aqui o motor, né, fixei aqui a, 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 a tampa aqui, essa parte aqui do motor, depois eu fui lá, e simplesmente, coloquei aqui, os pinos pretos, que vocês estão vendo aqui, e fiz a montagem desse, instalei aqui o motor, é só encaixar, tá, encaixa, e ele fica preso, pelo, pelo parafuso, tá certo, feito isso, eu já, é, na parte inferior aqui, ó, o que que eu recomendo você fazer, tá bom, é, não coloca nesse aqui, nesse, primeiro buraquinho aqui, ó, esse, esse menorzinho na parte, tá imediatamente abaixo do motor, porque senão você vai forçar, o, o, esse cabo do motor, lá, na hora de enfiar ele lá dentro, o melhor é fazer igual eu tô fazendo aqui, tá certo, quando você for fazer isso, eu tô, como eu, é, monto drone, a gente tá acostumado a montar drone, primeira coisa que você faz é o que, você instala o motor, pega os cabos, e joga pra baixo lá dos braços do motor, né, dos braços do drone, né, aqui não, aqui querido, o ideal é fazer o que, você vai montar, primeiro você vai pegar o ESC, que o ESC está aqui, deixa eu abrir a tampinha aqui, você vai pegar o ESC, que tá lá dentro, tá, coloca, coloca os cabos do ESC pra fora, tá, você vai colocar os cabos do ESC pra fora, faz a ligação dos cabos do ESC aqui fora, tá certo, faz a ligação, depois você faz, é, depois aí você faz o que, você vai e testa pra ver, se a hélice está girando, para o lado correto, ou seja, a hélice, na hora que você der motor, potência, ela tem que jogar o ar para trás, se jogar o ar para frente, muito simples, você vai pegar, dois desses fios aí, qualquer um desses dois, desses fios aí, geralmente, eles são três assim, tá, eu pego esse, esse aqui, e esse aqui, tá, esses dois aqui, e inverto, eu inverto eles, tá, eu só inverto eles, acabou, pronto, ele vai começar a girar, para trás, tá bom, para o outro lado, o lado que você precisa, certo, bom, fez isso, fez a ligação, aí você vai colocar aqui, igual eu fiz aqui, tá vendo, lembrando que esses parafusos, estão bem presos, aqui ao eixo do motor, coloquei uma borrachinha, é lógico, é ideal quando você colocar duas, tá, mas, embora que essa borrachinha, tá bem dura, tá bem dura, então, quando tá bem durinha assim, a gente usa uma só, mas, é, por via das dúvidas, eu vou colocar mais uma, tá, então, você coloca aqui, num, num desse preguinho aqui, né, desse parafuso, e, simplesmente, vai abraçar a hélice, acabou, tá, aí você vai pegar o seu, você vai ligar aqui o receptor, tal, coloca no canal número 3, que é o canal do ESC, e aí você verifica se o, o motor, ele vai estar girando, para o lado correto, ou seja, se vai estar soprando, para trás, beleza, tá, agora, vamos chegar aqui, ó, e depois eu vou arrumar, essa bagunça aqui, vou mostrar como é, que vai ficar aqui, agora, vamos falar sobre, negócio de, de, dos canais aqui, isso aqui, me deu uma, baita, de uma dor de cabeça, não é, porque é o seguinte, pessoal, eu monto drones, eu não, não estou acostumado muito, com o aeromodelo, estou começando a fazer, mais vezes agora, e o que acontece, é o seguinte, o, o, a questão dos canais, quando a gente vê lá, os tutoriais, que eles, inclusive, o fabricante aqui, ele recomenda, nós assistimos, e outros canais, que nós, que eu vi também, que eu usei como referência, para montar, esse, esse aeromodelo, dessa forma, que está aqui, é, eles usam um rádio, Fly Sky, acontece, que eu vou usar, um rádio, um rádio, FR Sky, está certo, muito bem, por usar um rádio, Fly Sky, e por nós, eu ser, estou acostumado, a montar drones, e não aeromodelos, no caso dos drones, se você, canais errado, aqui, o que acontece, você entra na, Beta Flight, na Clean Flight, ou na, iNave, e você faz a mudança, o, remapeamento, dos canais, tranquilamente, você vai lá, dá dois, três cliques, acabou, você vai lá, na controladora, acabou, aqui, nego velho, não, aqui é o seguinte, aqui, você tem que fazer, o canal tem que estar, corretamente ligado, tá, se você, estiver usando, um rádio, Fly Sky, está certo, um, IF, um FSI 6, tá, ele é, igual, os meninos mostraram, no tutorial deles, lá, se você, colocar, aquela, aquela, configuração, que está lá, no tutorial, do fabricante, no rádio, FR Sky, não, vai funcionar, vai dar, uma dor de cabeça, danada, tá, eu, tentei, remapear, os canais, aqui, no rádio, ficou, uma, porcaria, e aí, eu, só, percebi, depois, que, no caso, de rádios, FR Sky, os canais, pessoais, não, são, os mesmos, do Fly Sky, tá, certo, então, quais são, se você, usar o rádio, faz, cai, se você, comprar o kit, número 5, onde vem, completo, completo, inclusive, o receptor, e o rádio, faz, cai, qual, é, a, a, junção, da, o, os canais, que você, vai colocar, aqui, no seu, no seu receptor, imaginando, que aqui, é um receptor, faz, cai, no canal, número, um, do seu receptor, faz, cai, aí, você, vai colocar, no canal, número, um, esse cabinho, ó, o cabo Y, que vai para as asas, tá, então, canal número 1, é, o, no caso de Flysky, é o, Ileon, no canal número 2, você, vai colocar, o, profundor, que é esse aqui, tá, então, você vai colocar o servo, o respectivo, do profundor, que é, esse servo aqui, tá certo, no canal, número 3, você, vai colocar o motor, ou seja, o cabo do ESC, tá, no canal número 3, do seu Flysky, no canal número 4, você, vai colocar o rudder, o leme, tá, que é essa peça aqui, que está sendo, é, é, movida por, esse, desse lado aqui, ó, lado esquerdo aqui, esse, glorioso servo, tá, canal número 4, entendeu, então, recapitulando, um, canal 1, você vai colocar o cabo Y, que é os ailerons, 2, profundor, 3, motor, 4, o leme, tá certo, no caso, se você usar, um rádio, FR Sky, igual eu estou usando aqui, vai ser diferente, tá bom, no canal número 1, como vocês podem ver aqui, ó, no canal número 1, está o motor, ou seja, está o ESC, tá, canal 1, ESC, no canal número 2, que está aqui, você vai colocar, o cabo, o, o, o Aileron, tá bom, que é o cabo Y, no canal número 2, tá bom, no canal número 3, que é esse aqui, você vai colocar, o, profundor, tá, canal número 3, profundor, que é essa peça aqui, profundor, e canal número 4, você vai colocar, Rudder, ou, o, o Leme, chamado também de Leme, o Rudder, tá, que é esse, esse, não, esse aqui, tá, esse aqui está indo para lá, tá, e é o Leme, tá certo, recapitulando, FR Sky, canal 1, motor, 2, Aileron, tá, o Leme, ou desculpa, 3, o, o, o Profundor, e o 4, o Leme, fechou, e aí agora, o que que eu vou fazer, nós vamos dar uma organizadinha aqui, nesses cabos aqui, tá, ou melhor, vou colocar a eletrônica aqui, na verdade eu vou fazer, a, eu vou afixar aqui, a eletrônica dentro aqui do, 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 da aeronave, tá certo, vou começar por onde, pelo ESC, porém, antes de começar pelo ESC, eu quero que vocês notem uma coisa aqui, ó, eu não consigo acender aqui, a luz aqui, mas é o seguinte moçada, se vocês repararem aqui, vocês estão vendo aqui, que o, esse ESC aqui, ó, esse aqui, esse ESC não, esse é o, o fio do ESC, que tá indo pro motor, esse aqui, e esse aqui, ó, e, mesmo você pressionando muito forte, eles não chegam no batente, ou seja, eles ficaram com uma, uma aberturinha assim, tá vendo, ó, tá vendo lá, a, amarelinho ali, do ouro, então tá, eles vão com a aberturinha, eu não gosto de deixar assim, tá, vai que, sei lá, solte aí, alguma coisa, se eles entrar em contato, pessoal, vai dar curto circuito, você vai perder o ESC e o motor, tá, o que que eu vou fazer, vou pegar uma, uma, uma fita adesiva, usando aqui, como se fosse uma operação mesmo, né, num corpo, e vou fazer aqui, dar uma volta só, de fita adesiva, nesses dois ESC aqui, esse aqui, esse aqui, até que tá legal, tá, esse aqui encaixou direitinho, mas esses dois aqui, não encaixaram legal, tá bom, então eu vou passar uma fita, isso, isso acontece, tá, pessoal, não é que tá, não é um problema nenhum não, tá, isso aí até em, em produtos, é, maiores assim, isso acontece, tá, então eu vou passar aqui, um pouco de fita adesiva, aqui, tá certo, depois que eu passar a fita adesiva, eu vou fazer a mesma coisa, que vocês já viram, aqui na coluna, a gente mostrar, a fixação de ESC, em drones, tá, geralmente a gente usa o que, ou uma fita VHB, ou então a gente usa aquelas, esses, esses aqui, também acompanha o kit, tá, pessoal, é muito legal isso aqui, porque até isso aqui eles mandam, bacana, gostei, então, é, que é um velcro, tá, então o macho, que é esse aqui ó, que é o mais durinho, eu vou colocar no ESC, e lembrando que esse aqui, que também achei legal, esse velcro que eu coloquei, também ele é, ele é, tem cola, né, então vou colar, vou cortar um pedacinho, colar no velcro o macho, e o fêmea, eu vou colar, na parede, do aeromodelo, e depois eu vou mostrar pra vocês, como vai ficar, certo, já, o receptor, a mesma coisa, vou colar aqui embaixo, o macho, e o fêmea, vou colar em algum lugar aqui, vou selecionar aqui, vou escolher aqui, e já, já mostro pra vocês, beleza, como vai ficar, bem simples, tá bom, bom pessoal, então ó, tá aqui ó, como é que eu fiz aqui, e pessoal, lembrando tá, isso aqui é o meu jeito de montar, não significa que é o melhor, e nem que é o correto, não, cada um faz do jeito que quer, afinal de contas, emma, 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 cada um com seus problemas, cada um faz da maneira, que acha mais conveniente, isso aqui é apenas um roteirinho, uma ajuda aí, pra aqueles que não tem, uma mínima noção, tá bom, bom, então vamos lá, aqui ó, então ficou o fio do ESC, tá bom, o ESC, eu coloquei ele pra cá, pra deixar essa região aqui ó, isso aqui é importante, tá, deixa isso aqui, assim ó, que é onde vai ficar a bateria, que a minha ainda não chegou, tá bom, coloquei um pedacinho de velcro lá, fêmea na parede, macho no ESC, e aí, tá aqui o cabo, que é aqui, onde vai ser ligada a bateria, lembrando que aqui vai ficar a asa, tá bom, fechou, vai conectar a bateria, empurra a bateria lá dentro, empurra esse cabinho aqui, acabou a história, desse lado, desse lado nós, o que que eu fiz, eu primeiro, peguei, desconectei todos os cabos, os cabinhos aqui, peguei o, as antenas, uma antena eu coloquei, aqui embaixo ó, como vocês podem ver ó, não sei se dá pra ver embaixo ó, ali ela lá, tá vendo, esse pretinho aqui embaixo é antena, tá, uma antena aqui, e a outra tá aqui ó, como é que eu fiz, pra poder fixar elas aqui, coloquei ela aqui, e pinguei, umas gotinhas de, cola de isopor, certo, tanto aqui, quanto aqui, não tem cola de isopor, ou então não quer colocar cola de isopor, coloca fita, fita adesiva, sem problema, sem estresse, o importante aqui moçada, é o seguinte, você deve colocar a antena, ela deve trabalhar a 90 graus, ou seja, essa daqui ó, tá reta, tá, essa aqui tá reta assim, e essa aqui tá assim ó, tá, elas tem que ficar a 90 graus, pra poder ter uma qualidade de recepção, melhor, tá bom, então elas estão a 90 graus, passei aqui por baixo, tudo mais, cabeamento, no, o, coloquei aqui o número 1, que é o motor, o 2, tá aqui, que é o 3, que é o, que é o, o, o 3, tá, o 3, tá indo aqui pro, 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 tá certo, peguei uma fita, uma fita, uma fita Heleman, né, um enforca gato, coloquei aqui, finalizou, tá certo, o que que eu tenho que fazer agora, eu vou fazer, ah, alguns ajustes, tá certo, que é a parte de finalização, do nosso aeromodelo, fazer alguns ajustes, porque, se vocês repararem aqui, ó, olha só, o leme, ele não está, retinho, tá vendo, ó, ele não está, corretamente, ah, ele tem que ficar certinho aqui, tem que ficar bonitinho assim, tá bom, ele não está, tá bom, então, o que que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, nesse stopper aqui, vou soltar bem devagarinho, esperar ele correr, porque ele está fazendo pressão, tá vendo, ó, e vou esperar ele correr aqui, até se ficar certo ponto, de ele ficar, retinho aqui, e está tudo certo, tá bom, nesse aqui, a gente nem precisa usar, a, a, a gloriosa régua, né, porque a gente consegue ver, visualmente aqui, que ele não está certo, aqui é a mesma coisa, eu vou colocar a régua aqui, igual eu falei anteriormente, na asa, coloca a régua aqui, e verifica, ele tem que estar, corretamente, ah, alinhado, tá, como se fosse uma, uma superfície plana, única, e aqui pessoal, deixa eu virar ele aqui, o que que eu vou fazer, ah, eu vou soltar ele aqui, e ver se vai dar certo aqui, eu acho que não, porque ele já está no limite aqui, tá, mas você pode usar, ao invés de fazer aqui no stopper, você pode vir aqui, tá, ou seja, são dois locais, dois locais, onde você pode, esse foco aqui, vou te contar, viu, são dois lugares, onde você pode fazer o ajuste, fino, da sua superfície de comando, de controle, tá certo, eu vou fazer isso agora, e depois vamos partir, para os ajustes finais aqui, e as colagens, da nossa fuselagem aqui, do restante do, das, de todos os adesivos também, beleza, e aí eu vou mostrar para vocês, como vai ficar, então está aqui pessoal, só para mostrar aqui, como é que ficou aqui dentro, tá bom, agora sim, já está todo arrumadinho, eu também arrumei aqui pessoal, a, soltei aqui, é, fiz a arrumação, ou melhor, a organização aqui, para deixar alinhadinho aqui, o, tanto o, o leme aqui, o hudder com o profundor, né, o elevator, tá certo, eles estão corretos, como é que você faz, esse ajuste fino, né, uma vez que, lembra que eu falei, lá no começo, nas asas, eu sempre procuro, já deixar bem retinho, o mais reto possível, tá, você vai pegar uma régua, vai colocar a régua aqui, para deixar ela, bem retinho, certo, embora que aqui, a gente percebe, que ele tem esse dentinho aqui, permite facilmente, a gente identificar, tá bom, mesma coisa aqui embaixo, deixar retinho, e aí o que acontece, você vai vir aqui ó, igual eu mostrei para vocês, você vai pegar a chavinha Allen, que acompanha, vai vir aqui, no stopper, solta um bem pouquinho, tá, aí você vai soltando aqui, bem pouquinho, e ajusta com o dedo, aqui a superfície de comando, até ela ficar retinha, tá, alinhada com a régua, fez isso, chegou na posição, está bem alinhadinho, a régua aqui, aí você vem aqui, no stopper, você já está aqui, e já, aperta aqui, acabou, depois você dá um apertãozinho, para finalizar, e acabou, uma outra coisa, que é importantíssima, lembrar a todos vocês, tá bom, na hora de fazer aqui, a ligação, do cabo Y, não esqueça, negativo com negativo, positivo com positivo, fiozinho, preto, que é o negativo, com o negativo, do servo, que é o marrom, tá, dos dois lados, aqui não importa, não importa, se colocar de assim, de assim, ou o rádio, que vai mandar lá, o sinal correto, não é o, isso aqui não vai interferir, tá certo, beleza, e agora sim, pessoal, tá, praticamente pronto, tá faltando, só o que agora, a gente colocar aqui, o trem de pouso, que eu vou inclusive, já falar para vocês, uma coisa importante aqui, do trem de pouso, que é o que, deixa eu tirar aqui a asa, pegando aqui, o aero, você vai colocar o trem de pouso, aonde, tá vendo essa marca aqui, mais ou menos aqui, você vai descer ela aqui, e vai ser mais ou menos, nessa região, aonde você vai colocar, o trem de pouso, como é que eu vou instalar, o trem de pouso, principal, é, você vai retirar, com o estilete, a região, onde vai ficar o trem de pouso, você vai retirar, porque é o seguinte, a gente nunca pode, fazer qualquer tipo de colagem, com essa placa aqui, esse papel aqui, tá certo, porque, nós vamos usar o que, para poder fazer, essa instalação, do trem de pouso, nós vamos pegar, os trem de pouso, cada uma das pernas, do trem de pouso, vamos pegar aqueles, parafusos, que eu mostrei, lá no começo, tá certo, no unboxing, vamos pegar, esses parafusos aqui, e a gente vai fazer assim, a gente vai, verificar onde é que está, cortar aqui, a região, onde vai ficar, o trem de pouso, tirar essa, essa película, de papel, e aí, vamos pegar aqui, cola quente, tá, passar cola quente aqui, com, né, passar bastante cola quente, fixar, pegar o parafuso, e, prender ele aqui, tá certo, é isso que nós vamos fazer, beleza, quando vocês forem, fazer isso aqui, pessoal, tomem cuidado, para não colocar, em nenhum lugar, lá dentro, que possa, ter, possa vazar, o, parafuso, e atingir a mesa, ao suporte da mesa, dos servos, tá bom, tá, então, você tem que tomar, esse cuidadinho também, tá, então, você vai instalar um aqui, outro aqui, vai parafusar, deixar secar, com cola quente, coloca uma quantidade boa, tá, porque o peso do Aero, vai ficar sobre, essas rodas aqui, tá certo, depois de fazer isso, nós vamos fazer, a parte final, pessoal, que finalmente, aí, concluindo, o nosso Aero modelo, que nós vamos fazer, a colagem, de todos os demais, aqui, o, para-brisa, as janelas, as demais, os demais adesivos, e, o nosso Aero modelo, estará pronto, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, nosso Aero modelo, prontinho para voar, finalizado, molecadinha, concluímos, o, a montagem, do nosso, Piper, J3, tá bom, embora, que pareça muito, um, um PA11, lembre bastante, o PA11, mas é um, Piper J3, não é o PA11, que eu, tive o prazer, de voar, várias, várias horas, tá aqui, tá prontinho, tá, faltando só a asa, né, a asa já está ali, já já vou mostrar para vocês, a asa, mostrar então, o que que eu, que eu fiz, né, que eu falei, que eu ia mostrar, quando ia terminar, basicamente, então, é o trem de pouso, seguinte, trem de pouso, pessoal, vamos virar ele aqui, trem de pouso, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar ele aqui, lembra de uma coisa, super importante, antes de fazer qualquer coisa, em aeromodelo, drone, etc, coloca o negócio aqui, vê como é que vai ficar, não sei o que, não vai colando direto não, vê como é que vai ficar, beleza, vai ficar legalzinho assim, tá, então, aí sim, você tira, e aí você faz a instalação, tá, sempre, e, tirei aqui, um pedaço aqui, dessa camada aqui, tá, tirei essa camadinha de papel, coloquei bastante cola quente, como vocês podem ver aqui, ó, coloquei bastante cola quente, coloquei um pouquinho, aqui, cada um dos parafusos, e, parafusei, esse parafuso, pessoal, achei que ia ser grande, mas não, é bem pequenininho, tá, acho que poderia até ser um parafuso, um pouco maior, tá, para que ele pudesse ficar, é, é, melhor, aqui, mais, mais profundo, né, um pouquinho mais dentro da fuselagem, mas, enfim, tá aí, tá certo, tem que tomar cuidado, para não deixar, eles tortos, tá, então, assim, ó, se você deixar um, um pouco mais recuado, ele vai começar a, o táxi, vai ficar um pouco, para trás, tá, se uma dessas lâminas, estiverem um pouco recuada, tá, então, tem que estar bem certinha, em relação ao eixo longitudinal, da, aeronave, tá bom, isso aqui, não, não tampa isso aqui, tá ok, isso aqui é a saída, que eu não sei se eu já falei, mas, se não, isso aqui é a saída de ar, lá, que vai entrar, lá do motor, lá pelo furinho aqui, do motor, ele vai entrar, vai refrigerar a eletrônica, e vai sair por aqui, tá certo, desse lado aqui, não esqueça de apertar, esse, trambolinho aqui, tá bom, que é o, é um stopper, tá certo, esse aqui, eu vou ver se eu coloco mais um, um parafuso, vou achar que o parafuso que veio, não coube aqui, que mais, que mais, coloquei também a, a hélice, como, não sei se eu já mostrei, mas coloquei já, a hélice, se tá faltando mais uma, 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 uma liguinha aqui, né, mais uma borrachinha, para não ficar uma só, embora essa daqui, está bem presa, o que mais, ah, também coloquei aqui, os adesivos, tá certo, todos os adesivos, então vou deixar aqui, ó, o plano dos adesivos, para vocês verem, é, o ideal é que vocês coloquem, eles na mesma altura, tá, das janelas, ok, e com uma pequena, um pequeno, pedacinho aqui, porque aqui vai a asa, e aí vai ficar um, um negocinho melhor, tá, não deixa tão torto, igual eu deixei aqui, ficou uma porcaria, a minha montagem, aqui tá, então para a brisa, tá, ficou um pouquinho aberto aqui, eu tentei fechar, não consegui, quem sabe depois eu consiga, esse, essa faixa aqui, definitivamente, ela não está correta, tá, e não foi por, por minha questão, por, não sei, de repente foi eu que fiz, não sei, mas assim, eu tentei várias e várias vezes, não ficou legal, tá, não, não, ficou meio abertinho aqui, tá vendo, vai ficar assim mesmo, infelizmente, aqui eu tive que cortar a faixinha, por causa da saída aqui do, do, do coisa, aqui ó, vocês podem reparar, pessoal, tá bem certinho, tá perfeito aqui, aqui a mesma coisa, tá, ele está um pouquinho virado, porque o, o, aqui os, o, o, os servos aqui, estão, tracionando um pouquinho, tá certo, e do outro lado também, para ter, concluir aqui, aqui sem nenhuma novidade, aqui eu tive que fazer um furo, tá, um rasguinho, não pode colocar nada em cima, porque senão vai forçar o, o servo, sem necessidade, certo, e, tá, maravilha, de, beleza, tá certo, então os links estão bem, pressionados, presos, né, aqui dentro, então ficou o nosso, a, o, ESC, tá certo, hélice, tal, outra coisa também, que eu, faltou falar, pessoal, é o seguinte, motor, o motor não pode ter vibração nenhuma, então se tiver, eu acho que eu já comentei isso, mas se tiver aí, qualquer vibração, não esquece de fazer, a calibração, a, a, fazer aí, a, 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 o balanceamento, do seu, da sua hélice, igual eu fiz aqui, tá bom, beleza, na asa, como é que ficou aqui, a nossa, asa, vou mostrar aqui, pra vocês, em cima, pessoal, eu não coloquei nada, apesar que nem tenha, é, tem, né, mas eu fiz de uma outra forma, né, a questão da, da, dos adesivos, na asa, mas a asa está, aqui, bonitinha, com os nossos, ah, holders, sempre esqueço, o nome do, desse negócio, aí eu fiz aqui, na asa, o seguinte, ó, aqui, então, não sei se eu já mostrei, mas se não, eu mostro novamente, coloquei um pequeno, reforca gato, tá bom, bem juntinho, que isso aqui, vai lá na parte de dentro, beleza, isso aqui, dá pra você tampar, que é, a, o, tem ainda adesivo ali, acho que eu vou tampar isso aqui, também, pra deixar a asa, branquinha, e, ah, e o que eu fiz aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, esse adesivo aqui, ó, coloquei um adesivo aqui, e outro aqui, do outro lado, a mesma coisa, tá certo, isso por quê? Porque você vai estar com o avião voando lá em cima, acima da sua cabeça, e aqui, e é, isso acaba ajudando, pessoal, você saber, se o avião está de ponta cabeça ou não, tá bom? Então, você viu aqui o, a matrícula, tá voando direitinho, voando aqui, não tá de ponta cabeça, tá bom? Embora que esse aviãozinho, ele tem aqui, trem de pousos, fixos, ajuda, a melhorar essa visibilidade, mas quando você está exatamente na vertical, às vezes, o tempo de pousa, pode ser que você não consiga ver muito bem, então, eu prefiro deixar, alguma coisa aqui, que facilite melhor aí, a visibilidade, tá certo? Beleza, então moçada, olha, foi bastante, é assim, eu digo pra vocês, pessoal, vale muito a pena, isso aqui, fazer isso aqui, pessoal, é uma verdadeira terapia, tá bom? Você vai estudar bastante, pra saber como é que monta, você vai ver tutoriais, no meu caso, tive que ver tutoriais, que são bem poucos, mas agora você tem um material completo de montagem, não somente dessa máquina, normalmente também, pra você que quer fazer outros modelos, torço, pra que em breve, nós possamos trazer, desse mesmo fabricante, trazer mais equipamentos, desse fabricante aqui, outros modelos, como eu vi que lá tem triciclo também, tem Cessna, triciclo, poxa, tomara que eu consiga atravesar também, e, especialmente, pessoal, o que é mais bacana, nesse caso, é justamente, o que você vai aprender, tá bom? aprendizado, montando essa maquininha aqui, puxa vida gente, é muito bacana, um equipamento, baratíssimo, muito divertido, vale, eu vejo lá, o Gilmar lá voando, um desse aqui, puxa, eu fico encantado, com o voo dele, mal posso esperar, pra colocar esse aviãozinho aqui, pra voar, eu lembro vocês, tá bom? Que, no próximo vídeo, aqui do nosso glorioso, Piper P1, é o nosso Piper J3, vai ser o vídeo de voo, dessa maquininha, tão bacana, ah, antes de mais nada, eu esqueci, quatro liguinhas, no máximo, tá? Vocês vão colocar, como é que vocês vão colocar, tá? Vocês vão pegar a asa, eu não vou colocar aqui, porque eu não tenho espaço, vocês veem que é apertado, vocês vão colocar a asa aqui, primeiro conecta, o cabo Y, aqui no, conectou, conectou, beleza, coloca a asa em cima, vocês vão pegar, essa liguinha aqui, uma vai vir pra cá, do outro lado, uma vai vir pra cá, do outro lado, também vai vir pra cá, e outras, você vai cruzar, daqui pra, em X, tá bom? evita de ficar enchendo de liguinha, porque senão, você acaba sobrecarregando, esses, esses, essas partes aqui, tá bom? Essas peças aqui, esses palitos aí, tá bom? Então, não coloca demais, não, não precisa, tá certo? E, mais pra frente também, eu quero colocar também, nesse avião, que eu vi lá no, no avião do, do menino lá, da Itaquera, ele colocou também, um montante, é importante ter um montante, nessa asinha aqui, pra não ter, se conseguir fazer manobras, embora eu não goste de manobras, mas achei até mais bonito, que parece, mais ainda, com o, o glorioso Piper, PA11 e o J3, tá bom? Beleza então moçada, curtiu o vídeo? Não esquece de vocês, por favor, deixar um like, pessoal, dá muito trabalho, fazer esse, esse serviço aqui, mostrar isso aqui, deixa um like, principalmente pessoal, pega esse vídeo, manda no grupo de WhatsApp, no grupo aí, do seu Facebook, do, dos seus amigos, etc, que querem aprender, sobre esse hobby, maravilhoso, que é o modelismo, beleza? Seu filho, enfim, muita gente, tá bom? Filho e filha, etc, beleza? E, por favor pessoal, se você curte drones, gosta do assunto, não esqueça, de se inscrever, agora mesmo, aqui na coluna drone, toda semana, tem vídeo novo, pra vocês, e a partir, de agora, a gente vai trazer, cada vez mais, equipamentos, baratíssimo, como esse aqui, e a gente se vê, no próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, E aí,